A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera por aprovada e solicita sua subscrição. Esta reunião se destina a apreciar a matéria constatada na pauta e a receber, discutir e votar a proposição da comissão e a ouvir o chefe da Polícia Civil do Estado de Minas Gerais para dar prosseguimento ao Assembleia Fiscalista, quando prestará informações sobre a gestão da Polícia Civil de Minas Gerais, relativa ao 1º quadrimestre de 2019, em especial, quanto ao número de inquéritos policiais instaurados e relatados, destacando-se os relacionados aos crimes violentos, o número de efetivo existente, o atual déficit de cada carreira policial, convocação de excedentes, política de pagamento de ajuda de curso, diferença de promoção e férias-prêmio, realização de cursos de capacitação e treinamento, abrangendo a sua periodicidade, aquisição de equipamentos de proteção individual e viaturas, condições de trabalho e fornecimento de materiais necessários ao exercício da atividade, ampliação e reforma de edificações, plantão regionalizado e sobre o atendimento dos policiais civis e suas famílias pelo Instituto de Previdência dos Servidores Civis do IPCENC. A presidência se informa que a matéria constante na pauta já foi apreciada em reunião anterior. A presidência se suspende os trabalhos por dois minutos. ...do de Souza, do chefe adjunto da Polícia Civil do Estado de Minas Gerais, o doutor Joaquim Neto e Silva. Agradecemos a presença da doutora Irene Angélica Franco e Silva, chefe de gabinete da Polícia Civil do Estado de Minas Gerais, ...do doutor Cleberson Rezende, diretor do Departamento de Trânsito de Minas Gerais, da doutora Ana Cláudia Oliveira Perri, superintendente de Investigação e Polícia Judiciária, do doutor Fernando Dias da Silva, superintendente de Planejamento, Gestão e Finanças da Polícia Civil, do doutor Ivan José Lopes, superintendente de Inteligência e Informações Policial da Polícia Civil do Estado de Minas Gerais. A presidência pede desculpa aos nossos convidados, considerando que estamos resolvendo aqui um problema interno com relação à transmissão do vivo da TV Assembleia. Infelizmente, a direção da TV Assembleia demorou mais de 15 minutos para entender que o vivo é prioridade do Assembleia Fiscaliza, conforme recomendação do presidente desta Casa. Esta reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão e a ouvir o chefe da Polícia Civil para dar prosseguimento ao Assembleia Fiscaliza, quando prestará informações sobre a gestão da Polícia Civil de Minas Gerais, relativo ao primeiro quadrimestre de 2019, em especial quanto ao número de inquéritos policiais relatados, instaurados e relatados, destacando-se os relacionados a crimes violentos, o número de efetivo existente, o atual déficit em cada carreira policial e convocação de excedentes, política de pagamento de ajuda de custo, diferença de promoção e férias-prêmio, realização de cursos de capacitação e treinamento, abrangendo sua periodicidade, a aquisição de equipamentos de proteção individual e viaturas, condições de trabalho e fornecimento de materiais necessários ao exercício da atividade, ampliação e reforma de edificações, plantão regionalizado e sobre o atendimento dos policiais civis e suas famílias, pelo Instituto de Previdência dos Servidores Civis, o IPSENC. A presidência regista e agradece a presença do vice-presidente da comissão, o deputado e delegado, o doutor Eli Grillo, do deputado Bruno Engler, também se faz presente. Passa-se a primeira fase da terceira parte da reunião, que compreende a audiência de convidados. A presidência regista, já fez aqui o registro da presença das autoridades, agradecemos a presença dos nossos convidados no plenarinho, inclusive dos excedentes do concurso de investigadores da Polícia Civil de Minas Gerais, que vieram, inclusive, prestigiar aqui a comissão e também toda a chefia da Polícia Civil do Estado de Minas Gerais. A presidência, tendo em vista a organização dos trabalhos, comunica aos parlamentares, aos convidados e ao público presente, que os atos desta audiência obedecerão as seguintes normas e procedimentos. Primeiro, a exposição será feita pelo senhor Wagner Pinto de Souza, chefe da Polícia Civil do Estado de Minas Gerais, que a disporá de até 30 minutos, prorrogáveis por mais 15 minutos para suas considerações iniciais. Após essa exposição, será franqueada a palavra às deputadas e aos deputados, nos termos do artigo 8º da Deliberação da Mesa, número 2705-2019, na seguinte ordem. Presidente da reunião, membros da comissão por ordem de inscrição, vice-presidente e demais membros da comissão, líderes por ordem de inscrição, demais parlamentares por ordem de inscrição. O presidente se informa que a participação das deputadas e dos deputados está sendo realizada mediante inscrição pelo próprio parlamentar, junto à assessoria da comissão. Cada deputado poderá fazer uma interpelação pelo prazo de 5 minutos. Após cada interpelação, a autoridade estadual disporá de até 5 minutos para respondê-la. Em momento posterior a esta reunião, as deputadas e os deputados poderão apresentar suas proposições na comissão, que deliberará sobre as mesmas até o dia 28 de 6 de 2019. As recomendações deliberadas comporão o relatório desta reunião a ser enviado à mesa da Assembleia. A presidência, novamente, agradece a presença do doutor Wagner e informa ao mesmo que, caso ele não tenha informações no exato momento das perguntas aqui, o senhor poderá repassá-las através de e-mail oficial da Assembleia. A autoridade é que deve responder os questionamentos aqui, portanto, a palavra não pode ser repassada a outro assessor de vossa excelência para que seja feita a resposta. Passo a palavra ao doutor Wagner Pinto de Souza, chefe da Polícia Civil dos Estados Minas Gerais, que disporá de até 30 minutos por rogar por mais 15 minutos. O senhor seja muito bem-vindo e o senhor tem a palavra. Doutor Wagner. Excelentíssimo deputado, sargento Rodrigues, presidente da Comissão de Segurança Pública, excelentíssimo deputado, delegado Eli Grilo, meu dileto amigo e um grande policial que, por mais de 35 anos, esteve à frente de unidades policiais no Triângulo Mineiro, com brilhante trabalho desenvolvido, e excelentíssimo deputado Bruno Engler, bom dia a todos. É um prazer estar presente aqui na Assembleia Legislativa para despir a Polícia Civil, nesse momento de reestruturação, nesse momento de busca para um trabalho profícuo, um trabalho contundente, buscando o combate efetivo da criminalidade. Preliminarmente, eu gostaria de agradecer meus pares que aqui estão presentes e os que não estão, o Conselho Superior da Polícia Civil, meu chefe adjunto, o doutor Joaquim Francisco Neto, que tem uma expertise administrativa muito grande e é o nosso sustentáculo na administração, o doutor Clevis Rezende, o nosso diretor do DETRAN, que está fazendo um trabalho bastante robusto, contundente, buscando colocar o carro nos trilhos, frente ao DETRAN. A doutora Ana Cláudia Perri, a superintendente de investigação e polícia judiciária, responsável por nossa atividade FIM, que é a operacionalidade e o trabalho técnico-investigativo da Polícia Civil de Minas Gerais, que tem trabalhado diuturnamente com respostas efetivas e eficazes aos problemas que surgem. Meu amigo, doutor Fernando, superintendente de planejamento de gestão e finanças, que está com a batata quente na mão, administrar sem recursos financeiros. O Estado passa por um momento complexo na área financeira e nós temos que buscar os recursos, onde às vezes não existem, e estamos aí diuturnamente nessa luta para que a Polícia Civil tenha os recursos materiais e logísticos suficientes para a apresentação do trabalho técnico-investigativo. Doutor Ivan José Lopes, superintendente de informações e inteligência, é o nosso homem das informações, dos dados, das estatísticas, responsáveis por alinhar e nivelar as informações para que possamos priorizar os trabalhos. A chefe de gabinete, doutora Irene Angélica, responsável pela gestão, a nível macro, e eu quero agradecer a todos e também aos demais conselheiros que aqui não se fazem presentes. Quero também agradecer os policiais civis de Minas Gerais, investigadores, escrivães, peritos, médicos, legistas, delegados, servidores administrativos, que estão inseridos nesse trabalho nosso com a autoestima elevada, motivados e com uma responsabilidade solidária para que possamos alcançar o nosso êxito na nossa administração. Quero também agradecer pela faixa que aqui está aposta pelo grupo de excedentes, o 544, e quero compartilhar esse agradecimento à minha equipe. Ninguém faz nada sozinho, nós somos uma equipe e essa responsabilidade solidária é que nos faz cada vez mais forte, a vaidade jamais irá medrar e nós teremos condições suficientes de alcançar os nossos objetivos aqui, como se diz o hino da Polícia Civil, a Polícia Civil segue avante. Nós somos passageiros desse ônibus, esse ônibus continuará. E nós, enquanto aqui estivermos, nós queremos dar o melhor para que a nossa instituição cresça, fortaleça e que tenha plenas condições de apresentar à sociedade um trabalho de qualidade e uma resposta célere às investigações. Então, vamos à nossa apresentação, às realizações da Polícia Civil de Minas Gerais. Doutor Vagro, peço licença, o senhor só um minutinho, apenas para agradecer a presença dos alunos do Colégio Tiradentes, que está fazendo aqui uma visita programada, acompanhado do sargento Ivon. Então, registramos e agradecemos a presença dos alunos e alunas do Colégio Tiradentes. Sejam bem-vindos à Comissão de Segurança Pública, que neste ato está recebendo a chefia da Polícia Civil do Estado de Minas Gerais, bem como os demais auxiliares, para prestar informações sobre o quadriênio de 2019. Muito obrigado, doutor Vagro. Eu também quero cumprimentar os estudantes do Colégio Tiradentes, é um colégio de excelência, que está aí entre as principais unidades de ensino do Estado. Eu tive a honra até de cumprimentar o comandante Giovanni pela excelente administração da unidade de ensino da Polícia Militar, e o nosso futuro está aí, adolescentes, vocacionados, comprometidos com educação, e que certamente proporcionará ao país um futuro brilhante. Então, também quero cumprimentar aqui as delegadas, a doutora Venina e a doutora Iucari, que se fazem presentes aqui. Muito obrigado pelo restrito apoio na nossa administração. Então, vamos à nossa apresentação, às realizações da Polícia Civil na nossa administração, a partir de janeiro de 2019. A Polícia Civil e Números. Então, vamos iniciar aqui pelo ponto nevrálgico. Eu costumo dizer que o nosso maior patrimônio é o policial civil. Não adianta termos ferramentas, termos viaturas, termos as tecnologias implementadas na investigação policial, se nós não tivermos um carinho, um apreço com o nosso policial civil, o nosso servidor, preparando, capacitando e buscando ele sempre motivado para desenvolver o trabalho de excelência. nós temos aqui um quadro bastante deficitário, isso é público e notório, o nosso quadro ideal está aquém, nós temos 43,4% de déficit de policiais. A nossa previsão legal seria de 17.517 policiais civis, entretanto, hoje nós temos exatamente 9.902 policiais, então nós estamos trabalhando praticamente com 50% do nosso efetivo, para atender a demanda do Estado inteiro, 853 municípios, e, como diz o outro, nós estamos batendo o escanteio e cabeceando para o gol. Volta, por favor. Então, para vocês perceberem ali, de delegados, o nosso déficit é 949 delegados, o nosso quadro ideal seria 1987, nós temos 1.038 delegados, então nós temos 47% de déficit de delegados de polícia. Para vocês terem ideia, nós temos 72 comarcas 100 delegados de polícia. Nós temos agora um concurso, tem 76 delegados fazendo curso de formação, ingressaram essa semana na academia de polícia, e o principal critério é justamente nós colocarmos 72 delegados nessas comarcas para suprir essa demanda. então praticamente esse concurso público é simplesmente para restabelecer esse problema aí que seria o mais crítico, se não o plantão que também é um problema bastante complexo. Médico-legista, nós temos 347 médicos, faltando 89, 20% de defasagem perito, 618 nós temos, 285 ao déficit, 31,5% faltante. Investigador de polícia, que é basicamente o nosso carro-chefe, eu costumo dizer que às vezes o delegado vai à mídia e fala assim, eu fiz a investigação tal. Na realidade é um trabalho coletivo onde todos os nossos atores ali têm uma responsabilidade solidária e o investigador é aquele que está a campo subindo aglomerados, correndo risco, buscando as informações e o nosso quadro ali é alarmante. Temos um déficit de 4.815 investigadores, um déficit de 42,6% e tomara que os 544 sejam todos contemplados. E quero aqui parabenizar e solidarizar com a busca incessante desses guerreiros que estão diuturnamente batendo as portas do poder público com o anseio de ingressar na nossa querida polícia civil. Então, quero parabenizar todos na presença e nas pessoas da Renata e do Tiago, que são conhecidos por essa luta incessante deles e, se Deus permitir, eles irão vestir uma camisa preta e branca futuramente. Não é do Atlético, não, mas é da Polícia Civil de Minas Gerais. Ainda bem que não é do Atlético, viu? Ainda bem. Escrivão de polícia, nós temos um déficit de 51,6%. Nós temos 1.413 escrivães e temos um déficit de 1.477 escrivães. Então, o nosso quadro de recurso humano é bastante crítico e, nas carreiras administrativas, nós também temos um déficit de 24,62%. e 2%. Analista, nós temos faltando 148 analistas, 32% do quadro. Técnico assistente, nós temos um déficit de 263, temos 773, então, temos 25,3, 38% faltante. E esses quadros de carreiras administrativas são imprescindíveis para que possamos liberar os policiais para atividade fim, que é a investigação policial. E é uma mão de obra mais barata e, nesse contexto, o aumento das carreiras administrativas seria importante para podermos ter os policiais que são capacitados para atividade fim. O quadro de auxiliar de polícia civil é um quadro extinto, mas ainda nós temos 179 policiais servidores nessa situação. Vou passar. Com relação aos concursos públicos, o governo do Estado, queria agradecer aqui o governador Romeu Zema e o secretário de Planejamento e Gestão, o doutor Otto Levy, que estão sensibilizados com a atual situação da Polícia Civil de Minas Gerais e, mesmo em decorrência das adversidades financeiras que impactam a administração do Estado, nos proporcionou algumas autorizações para concursos públicos. Então, em abril, houve a formação de 66 novos investigadores de polícia e eles foram todos designados para o interior do Estado. Foi um critério técnico. O policial civil, ele deve, primeiramente, trabalhar na clínica geral, no interior, buscando uma capacitação maior, uma preparação maior, para depois trabalhar nas unidades especializadas, no trabalho na capital, na região metropolitana, no momento ideal, quando estão realmente preparados. 76 delegados de polícia tomaram posse agora em junho, estão fazendo curso de formação na Academia de Polícia Civil e, como eu disse aqui, esse recurso humano será encaminhado para as comarcas onde inexistem delegados. Então, a nossa prioridade é a complementação do quadro de delegados nas comarcas. Nós temos um concurso em andamento de escrivão de polícia que tem autorização para a sua conclusão e a nomeação desse escrivão está na fase final. o concurso deverá ser brevemente homologado, são 119 escrivães que ingressarão na Polícia Civil em breve, se Deus permitir. E nós temos aí a iminente nomeação dos excedentes do concurso de investigadores de 2014. São 544 excedentes e está sob análise na CEPLAG, provavelmente essa semana nós teremos a definição do quantitativo que ingressará na Academia de Polícia. Logicamente está sendo feito o estudo da vacância no âmbito da lei da responsabilidade fiscal. Tomara que ingresse todos, mas demanda realmente uma análise técnica por parte da CEPLAG que terá essa definição, essa semana. A Polícia Civil de Minas Gerais, esse breve histórico, e vocês percebem que a nossa defasagem é crítica. Nós recepcionamos todo o trabalho da Polícia Militar de Minas Gerais. 50 mil homens trabalham e deságuam os trabalhos na Polícia Civil. além das demandas próprias e das demandas espontâneas do público. Então, vocês percebem que há, sim, uma necessidade premente de se reestruturar a Polícia Civil, principalmente na parte dos recursos humanos. nesse contexto, de forma conjunta com a Superintendência de Investigação e Polícia Judiciária, nós priorizamos os nossos trabalhos na busca de um trabalho mais qualificado. saímos um pouco do varejo para trabalharmos com os crimes mais complexos, alcançando as grandes organizações criminosas, alcançando o tráfico lixo de drogas, o crime de lavagem de dinheiro, crimes de maior potencial lesivo. E esses trabalhos convergiram em grandes operações policiais, nós tínhamos 576 operações policiais neste ano, operações exitosas em todo o Estado, operações com grande qualidade, alcançando grandes criminosos, apreendendo grande quantidade de drogas, armamentos, então, um trabalho que está dando um reflexo na redução da criminalidade violenta. Então, essa priorização tem por objetivo fazer um bom trabalho e, consequentemente, alcançar as duas metas principais, a redução da criminalidade violenta e aumentar e aumentar a sensação de segurança da população. A título exemplificativo, algumas operações, a operação Totó, esse indivíduo saiu, ele responde por aproximadamente 10 homicídios e, simplesmente, saiu do sistema prisional com alvará de soltura falso. Nós conseguimos efetuar a sua prisão em Santa Catarina. Ele estava naquela casa ali, uma casa boa, e nós conseguimos recapturá-lo. Uma operação bastante exitosa. Nós fizemos a operação Efesto, buscando alcançar uma grande organização criminosa do PCC. Então, o combate ao crime organizado é importante. Nós sabemos que o crime organizado está mais inserido na região do sul de Minas, no Triângulo Mineiro, regiões limítrofes com São Paulo, e nós temos que estar atentos e vigilantes para que o crime organizado não se instale em Minas Gerais. E nessa operação exitosa, oito meses de investigação, em oito municípios, cinco estados, efetuamos 22 prisões de líderes de facções criminosas. Essa operação aí, PC-27, ela ocorreu em todo o Estado, todo o país, 27 estados, foi uma operação conjunta, organizada pelo Conselho Nacional dos Chefes da Polícia Civil, e nós conseguimos a prisão de 179 indivíduos, operação bastante exitosa, e nós ficamos em primeiro lugar nos estados. Eu quero ressaltar que foram prisões qualificadas, não foram simplesmente cumprimentos de mandatos de prisão, que não iria dar nenhum impacto na redução da criminalidade. Foram mobilizados 700 policiais nessa operação, e utilizamos mais de 250 viaturas. A operação Leônidas culminou na apreensão de uma tonelada de drogas na região do Barreiro, aqui em Belo Horizonte. Foi uma operação que também culminou com 10 prisões e 6 veículos apreendidos. Então, nós temos que trabalhar no macro, nessa uma tonelada de droga e maconha iria abastecer a região oeste da capital. Então, nós estamos alcançando os grandes traficantes e alcançando o máximo da hierarquia do tráfico. A operação Vento Leste também foi desencadeada pela polícia civil, envolvida com indivíduos desenvolvidos com narcotráfico, e nós conseguimos a apreensão de um milhão de reais. Se pudesse ter sido convertido para recursos da polícia civil, seria excelente, mas, infelizmente, a legislação ainda não permite. Quatro prisões foram efetuadas quando da apreensão desse numerário. Doutor Wagner, inclusive, esta última apreensão foi homenageada aqui pela Comissão de Segurança Pública, com a entrega das moções de aplauso presencialmente com os policiais civis. Só para deixar realçado o acompanhamento da Comissão de Segurança Pública. Nós agradecemos o reconhecimento por parte da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, que vem acompanhando os nossos trabalhos. Quero salientar aqui que as críticas para nós são extremamente construtivas, independente se sejam ácidas ou doces, mas que servem para uma construção nossa. Nós temos que estar alinhados, prestando as nossas contas e buscando a solução dos problemas. Operação Iminéia, foi uma operação que mobilizou 80 policiais e culminou no cumprimento de 16 mandatos de busca e apreensão em Rio Acima, região metropolitana de Belo Horizonte. Nós tivemos também essa operação em Garapé, essa aí é... Eu fico com muita vontade em falar, porque aqui 27 anos no Departamento de Investigação de Homicídios proteção à pessoa, eu sei da dificuldade de se apurar um crime de homicídio quando há a ocultação dos cadáveres. Às vezes nós sabemos a motivação, a dinâmica do crime, mas não alcançamos a materialidade devido à ocultação dos cadáveres. E essa operação foi bastante exitosa, porque dois homens suspeitos de matar e ocultar os corpos da mãe e da filha foram presos e os cadáveres encontrados. Operação esporofila, nós também estamos atentos ao tráfico ilegal de animais silvestres e crimes ambientais e essa operação culminou na apreensão de 396 animais silvestres e aplicação de 1,6 milhões em multas. Então, foi uma operação bastante exitosa. operação DNA do Grupo Baby, essa foi uma operação integrada junto com o Ministério Público, a Secretaria do Estado da Fazenda e a Advocacia Geral do Estado. Nós temos uma preocupação premente em trabalhar de forma integrada. o elo de segurança hoje está bastante harmônico. A polícia militar, o corpo de bombeiros, a polícia civil, o sistema prisional estão muito bem delineados, harmônicos e esse trabalho é importante porque a partir do momento que há divergência nas forças de segurança, quem ganha são os delinquentes se esse não é o nosso objetivo. As vaidades têm que ficar em segundo plano. E nessa operação desarticulou um esquema de fraude e sonegação fiscal desse grupo de comércio de roupas infantis. Operação Embrião, esse é um desdobramento de uma operação de narcotráfico que culminou na prisão de um indivíduo que estava jogando futebol lá em Ouro Preto. Um grande traficante e foi até matéria do Fantástico essa prisão ocorrendo quando ele estava jogando futebol. Ele é responsável pelo tráfico internacional de drogas. Operação Murum, operação que foi desencadeada em Juiz de Fora, maior apreensão de armas e drogas na história do município de Juiz de Fora. Foram três toneladas de maconha, 35 armas de grosso calibre e semiautomáticas apreendidas, mil munições, um caminhão. Então, foi um trabalho de inteligência, essa droga oriunda do Rio de Janeiro e ainda terá os desdobramentos futuros. futuros aí vocês verão. Operação Corupira realizada contra mineradora Trans Tomasi, extração e beneficiamento legal de minério de ferro. Então, vocês percebem que nós estamos atuando em todas as searas, buscando alcançar realmente pessoas delinquentes de um poder econômico também mais elevado. E a Operação Cabala, a Polícia Civil prendeu oito pessoas, tráfico de drogas em Poços de Caldas. São, como eu disse, o sul de Minas, nós temos uma preocupação muito grande devido às facções criminosas que ingressam no Estado por aquele setor. Então, nós estamos preocupados com o tráfico de drogas, monitoramos os arrombamentos de caixas eletrônicos, está em queda esse ano, praticamente, está bem estável, então, é um trabalho importante, acaba sendo um trabalho preventivo. A Operação Prometeu desarticulou uma organização criminosa de tráfico de drogas no bairro Nossa Senhora de Fátima, em Sabará. Então, o trabalho também bastante citoso, com oito prisões preventivas cumpridas e a apreensão de dois adolescentes. E, a título simplificativo, foram algumas operações que nós fizemos. Nós também estamos inseridos no trabalho na Copa América, é um evento internacional que está ocorrendo, e a Polícia Civil, ela, juntamente com as demais forças de segurança, trabalha com 250 policiais atuando diretamente na Copa, 70 estão alocados no Mineirão, e nós temos lá um trabalho na Delegacia Móvel, a Delegacia de Eventos faz presente, nós temos o Plantão da Copa, no bairro Ouro Preto, uma delegacia no Mineirão, além de nós estarmos utilizando o monitoramento através de drones. Então, o nosso trabalho está sendo feito com excelência. E nós também temos que destacar aqui o trabalho de Brumadinho. Só quem sobrevoou naquela maçal é que sabe a dimensão daquela catástrofe e é capaz de solidarizar e sensibilizar com a dor daquelas vítimas, parentes de vítimas. São 246 vítimas fatais já identificadas. Nós fizemos um trabalho... Só para dizer o senhor que já transcorreram 31 minutos, o senhor ainda tem mais 14. Só não esquecer aí do... Pode deixar que nós vamos dar uma acelerada aqui. Ok. Então, em Brumadinho, 700 carteiras de identidade foram expedidas, nós instauramos o inquérito policial, a nossa preocupação premente é justamente na apuração do fato e apontar os responsáveis por aquele ilícito penal. Só para ressaltar aqui, nós fizemos já 91% das identificações das vítimas, restam 9%, e, para vocês terem ideia, na região serrana, apenas 56% das vítimas foram identificadas. Então, o nosso trabalho com relação à identificação está muito bem desenvolvido, ressaltando aqui que nós tivemos 668 corpos e fragmentos, então, é praticamente montar quebra-cabeça. Às vezes, tem 10 segmentos corpóreos de um só indivíduo. Então, é um trabalho bastante complexo e demanda uma expertise por parte da perícia de medicina legal. Com relação à produtividade, nós temos esse ano já 71.388 inquéritos instaurados. Desses 71.388, bem como o acervo cartorário anterior, nós já produzimos 45.964 conclusões de inquéritos, um número bastante expressivo, em decorrência da escassez do nosso recurso humano. Nós estamos com a produtividade em torno de 10% acima do ano passado. 39.097 TCOs foram elaborados e 13.486 medidas protetivas foram adotadas. Ressaltei ali a conclusão dos crimes violentos, os homicídios tentados e consumados. Nós relatamos 2.131 inquéritos policiais esse ano. É um número bastante expressivo. Inquéritos concluídos de roubo, tentado e consumado, 5.339. Então, nós estamos priorizando os crimes violentos. para vocês terem uma ideia, nós temos algumas atividades agregadas ao trabalho fim nosso que é investigação policial e, rapidamente, nós já expedimos esse ano quase 500 mil carteiras de identidade, 469 mil para ser exato. Carteiras de habilitação, nós já expedimos esse ano 626 mil e foram licenciados pelo DETRAN esse ano 4.054.000 veículos aproximadamente. Então, esse trabalho aí, vocês percebem que são trabalhos de excelência e que a sociedade tem grande interesse na busca desses documentos aí e o trabalho está sendo muito bem desenvolvido pela polícia civil. E é uma estratégia nossa lógica é tentar buscar administrativos para desonerar os policiais civis, investigadores, escrivães dessas atividades, principalmente atividade do DETRAN. Hoje, o DETRAN, nós temos 50% do quadro lá policiais civis desenvolvendo, 50% administrativos, só que nós temos também uma área de atividade investigativa lá, que é a COPE do DETRAN, que recebe as ocorrências, nós temos a foto e roubo de veículos automotores, que também está inserido no DETRAN, e, então, nós temos aí que buscar alternativas de servidores administrativos para deserrogar ali, principalmente, a parte de registros de veículos automotores. O Hospital da Polícia Civil, um hospital ainda bastante tímido, está passando por algumas reformas das instalações, nós já fizemos 17.394 atendimentos esse ano, entre médicos odontológicos, fisioterápicos e outros atendimentos. Então, é uma complementação da atividade médico-hospitalar para os policiais civis, tendo em vista que o IPSENG hoje está aquém do ideal em relação aos atendimentos. E nós nos preocupamos com a saúde dos nossos policiais, já fizemos 1.370 atendimentos na Diretoria de Recursos Humanos. A gente sabe que o policial ele trabalha em auto estresse, às vezes inserido no alcoolismo, como subterfúgio, depressões, estados psicológicos aí, traumáticos, e há necessidade de nós acompanharmos esses policiais e dar um suporte para resgatá-los dos eventuais problemas. A capacitação dos servidores é uma priorização nossa e nós estamos buscando uma capacitação continuada. A polícia civil antigamente tinha simplesmente um custo de chefia, de aperfeiçoamento, e não tinha uma capacitação continuada. Há de ressaltar que o crime ele moderniza constantemente e nós temos que capacitar os nossos policiais para dar uma resposta eficaz. Para vocês terem ideia, nós fizemos esse ano um curso de pós-graduação em criminologia, 27 formações, um curso de operações policiais, que seria um grupo especializado para enfrentamento dos grandes problemas, 16 formações, curso de capacitação de colaboradores do AI, curso de capacitação de identificadores ad hoc, curso de operador de drone, que é a aeronave remotamente pilotada, curso de análise de vínculo, nós temos que buscar a inteligência, antigamente a investigação era basicamente provas objetivas e subjetivas, e hoje a inteligência tem que estar agregada à investigação. Curso de aprimoramento e capacitação de operador de pistola e fuzil, curso de metodologia e investigação criminal com foco ao uso de ferramentas adequadas, em parceria com a França, e curso básico de ações policiais pelo DOSP. Então, são cursos presenciais que nós fazemos, e logicamente para alcançar um público maior nós temos também os cursos à distância, o EAD, que já contemplou 5.637 profissionais, esses cursos aí têm por objetivo o ensino à distância e nós buscamos aqui priorizar... Doutor Wagner, esse ponto é um ponto que eu queria fazer aqui uma breve pausa, seria de fundamental importância o senhor, o doutor Joaquim Francisco, os demais do Conselho Superior da Polícia Civil, estarem muito atentos a esse ponto, porque, obviamente, o senhor não vai resolver todos os problemas da Polícia Civil na gestão do senhor, é humanamente impossível. Vou dar apenas uma referência, foi por um acaso que a gente colocou isso aqui, abrangendo a sua periodicidade. A Polícia Militar realiza o chamado TPB, treinamento policial básico de 15 dias dentro da academia de soldado da coronel. É muito importante que os policiais civis voltem a Cadepal para pegar na arma e treinar tiro. Nós temos policiais civis que tem mais de 20 anos que não vai dentro da Cadepal fazer um treinamento de tiro. É muito triste a gente dizer isso aqui, mas é melhor a gente dizer, enfrentar a realidade, o senhor ter absoluta consciência e o senhor tratar esse assunto junto ao Conselho Superior da Polícia Civil para envidar esforços de criar algo, não vou falar igual, mas algo semelhante no que encaixa nos moldes da Polícia Judiciária. O senhor acabou de trazer aqui que realmente é necessário retornar. De vez em quando eu recebia muita cobrança de cabos quando a gente criou as leis de promoções por tempo de serviço. Aí os cabos falaram, por que não faz automático? Por que a gente não vai também atecer esse sargento automático? Eu fui o primeiro a sair em defesa da instituição. Polícia Militar e o bom militar falaram, olha, meu amigo, tem situações que você tem que retornar no banco da academia. Não é só também querer a promoção por tempo de serviço. De soldado a cabo ele vai automático. Até aí tudo bem. Por quê? Porque até as próprias funções de função de cabo de soldado, segundo o estatuto, exercem as mesmas funções. Mas quando você muda de função, você tem que voltar no banco da academia. Aí eu estava dando exemplos para eles. Falei, olha, você quer ver uma coisa? Em 2002, eu fui o relator do novo Código de Ética e Disciplina dos Policiais e Bombeiros Militares. o senhor já voltou? Porque o senhor é do modelo do antigo regulamento disciplinar. O senhor conhece o novo Código de Ética? Não. O senhor sabe que já acabou com tantas coisas que estão lá no antigo regulamento? Não. O novo Código Civil é de quando? 2002. O Código de Bevilaco já ficou lá em 1916. Então, tem questões do Código Civil que o senhor precisa atualizar. A nova lei de tóxico, que é 11.343, é nova, o senhor aplica no dia a dia. Então, essas questões são fundamentais. Uma orientação a nível de um novo olhar da perícia, do médico, do legista, uma nova orientação de que forma o investigador pode contribuir com o isolamento do local de crime, com a interação com o policial militar na ponta da linha quando é o primeiro a chegar, uma nova modalidade de o que a perícia precisa ser preservada, ou seja, então tem questões que é necessário. Mas eu julgo, voltar a stand de tiro, essa é fundamental. Essa é fundamental. E nós que viemos da área operacional, doutor Wagner, o senhor, eu, doutor Grilo, aqui que eu tenho sempre muito mais tato e a gente conversa muito, a gente sabe o quanto que isso é importante. Então, quando a gente colocou que capacitação, treinamento, abrangimento e superioridade, é um apelo que a Comissão de Segurança Pública fará e nós vamos registrar isso aqui em relatório da vinda do senhor aqui para que o senhor sente com o Conselho Superior da Polícia Civil e arrume um mecanismo de fazer esses policiais saírem lá de Almenara, lá de Pedra Azul, se o senhor vai buscar um stand de tiro mais próximo, se vai ser aqui na Cadepol, se alguma forma que o senhor vai fazer e é óbvio que o senhor vai pensar e vai planejar junto com o Conselho, mas é necessário o policial voltar e falar, olha, este ano eu fui na Cadepol e dei 20 tiros com fuzil 5.56, eu dei 20 tiros de pistola ponto 40, eu dei tantos tiros disso, daquilo, por quê? Ele precisa voltar, ele não pode ficar, até para reencontrar os companheiros de turma que vêm de todas as partes reencontrar, rever os colegas, os colegas e as colegas, que é um momento até de entrosamento maior. Então, esse é um apelo, um registro que eu faço para que o senhor não se esqueça disso. Se o senhor vai chamar de treinamento policial básico, não sei, a Polícia Militar realiza em 15 dias exatamente para não ficar muito extenso, tem a questão de diária, tem o custo, a gente sabe que impacta, mas eu já vi que o senhor trouxe até o diretor de planejamento de finanças, então esse não é o problema aqui hoje, já está ali com a caneta com muita tinta, então o senhor pode ficar tranquilo. Era só essa pequena observação na fala, o senhor continua com a palavra. Excelente intervenção, deputado, sargento Rodrigues. A nossa preocupação é justamente essa lá, projeto de educação continuada, periódica, obrigatória aos policiais civis. e nós estamos até estudando fazer isso a nível de projeto de lei. Por quê? Não ficar a critério do gestor, ter essa obrigatoriedade desse educação continuada. É o princípio basilar, é justamente a capacitação do policial para um desenvolvimento do seu trabalho com qualidade. Infraestrutura e logística da Polícia Civil. Nós inauguramos sete sedes, a comarca de Paropeba, a Divisão Especializada de Atendimento à Mulher ao Idoso, a Divisão Especializada de Orientação e Proteção à Criança e Adolescente, a Delegacia Regional de Contagem, Departamento de Investigação de Orientação e Proteção à Família, a Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher em Conselho de Lafayette e o Seretran de Pouso Alegre. E também fizemos a reforma do auditório do DETRAN. Então, nós, apesar dos parcos recursos financeiros, nós estamos buscando na excelência das instalações para atendimento do público interno e externo. Nós muito bem sabemos que as instalações da Polícia Civil, de modo geral, são bastante tímidas. Tem 12 obras planejadas, já está em processo licitatório, 825 mil reais, para serem implementadas ainda este ano. Tem as unidades ali, mas eu não vou me estender devido ao exíguo tempo. Nós, preocupados com o feminicídio, nós criamos um núcleo de investigação de feminicídio lá no DHPP, porque o feminicídio, na realidade, é um homicídio, com o viés devido à violência doméstica. Então, é um núcleo bastante importante para melhorar o trabalho investigativo. Com relação aos nossos equipamentos, eu quero frisar aqui que os policiais da atividade FIM têm todos os equipamentos de proteção individual. Nós temos 4.512 coletes depositados aos policiais da unidade de ponta, e esse ano nós já atendemos 479 pedidos de colete. Então, se pediu, ele recebe o equipamento de proteção individual. 11.105 algemas e 9.387 pistolas. Então, todos os policiais possuem arma de fogo depositada, algemas e coletes, que são os equipamentos básicos para o desenvolvimento da atividade FIM. E nós temos aqui a utilização esse ano de 1.415.000 em bens de consumo, que são os materiais necessários para a atividade diária da Polícia Civil. E, esse ano, através de emendas, nós temos um quantitativo bastante tímido, mas temos aproximadamente 350.000 para aquisição de equipamentos de informática, imobiliário e apetrechos e equipamentos de segurança. 350.000 200.000. Que bom, hein? Passa para 500.000. 250.000 foi eu. Passa para 500.000 para nós. Otimização. Não, só para isso. 200.000 foi para o hospital. Com relação às nossas viaturas, nós iremos entregar provavelmente daqui uma a duas semanas 204 viaturas que foram adquiridas por emendas parlamentares, principalmente federais. Então, aí irá dar uma renovação na nossa frota ali, e nós, buscando otimização dos recursos, reduzimos o gasto em viaturas alocadas em 40%. A otimização do método de envio de notificação de infração de trânsito, saímos da carta registrada para a carta simples. A carta simples é 1,95. O valor e a carta registrada 7,70. Doutor Wagner, quanto a esse tema pontual que o senhor trouxe, chegou a informação ao nosso gabinete, seria bom o senhor esclarecer que a Polícia Civil estava com dificuldade em encaminhar essas correspondências, o Detran da Polícia Civil estava com dificuldade em encaminhar essas correspondências, tinha vencido o contrato com o Correio, o que faltava recursos, tinha alguma coisa nesse sentido? Realmente tinha. Havia um atraso por parte do governo no pagamento dos Correios. E esse pagamento foi normalizado e restabelecido o trabalho normal. Então, era realmente um problema de numerário para os Correios. Faltam dois temas, eu vou continuar. Tá. Plantões, os plantões regionalizados, nós temos 71 plantões em todo o Estado, 64 plantões regionalizados pelo interior e região metropolitana, nós temos quatro delegacias de plantão em Belo Horizonte, uma delegacia de atendimento à mulher de plantão, uma delegacia de plantão para o ato infracional e uma delegacia de plantão na COP Detran. Então, vocês percebem ali que o plantão, 71 plantões, ele consome ali praticamente uns 300 delegados. Então, 30 a 40% do nosso efetivo vai em plantões regionalizados. Razão pela qual nós estamos buscando um projeto de lei do nosso delegado, delegrilo, que será colocado aqui na Assembleia, se Deus permitir, será aprovado para nós fazermos um plantão audiovisual por meio de videoconferência para nós resolvermos o problema do plantão e, consequentemente, colocar mais delegados na atividade fim e diminuir também os custos. Para vocês terem uma ideia, nós já gastamos 800 mil reais em diárias com delegados para tirar plantão e interior. É um número exacerbado e esse valor de diária poderia ser revertido para atividade fim, investigações no interior. Então, esse plantão digital é muito importante tanto para a população quanto para a polícia civil e quanto para a polícia militar. A polícia militar irá evitar grandes deslocamentos, a polícia civil irá atender de forma mais célere e com menor recurso humano e a população em menor tempo e terá um atendimento com maior eficácia. Nós temos a nível de projetos, para vocês terem uma ideia, nós somos, estamos em segundo lugar no ranking de investigação de ativos. Então, investigação envolvendo o combate à corrupção e nós, para vocês terem ideia, foram 2,960,000,000 arrecadados em ativos financeiros com investigações policiais. Então, nós temos um projeto de lei que será encaminhado aqui para reverter esse numerário para as forças de segurança, não só a polícia civil, mas também como a polícia militar, a corte bombeira e outras instituições do elo de segurança pública. Quer dizer, o trabalho da polícia será revertido para a incrementação dos recursos logísticos necessários. A lei do desmonte, ela foi, nós descentralizamos a atividade relacionada ao desmonte, isso é muito importante, porque, para vocês terem uma ideia, essa fiscalização, ela impactou positivamente na redução dos furtos e roubos de veículos automotores, em torno de 20%, então, uma lei importante é a descentralização das nossas atividades relacionadas ao desmonte. O plantão patrimonial da PCMG é um absurdo, nós termos ainda policiais vigiando prédios, é um vigilante caro, às vezes um policial ganha lá aproximadamente 10 mil reais para vigiar um prédio, isso é inadmissível, o policial tem que estar na rua investigando. Então, nós temos que usar essas ferramentas aí, circuito fechado de TV, barreiras físicas e vigilância patrimonial mais barata, é um projeto que nós vamos buscar extinguir esses plantões patrimoniais com utilização de policiais. Delegacias móveis é outro projeto nosso que busca alcançar os grandes rincões do Estado, levando a polícia civil nos mais distantes lugares. Então, nós vamos fazer delegacias móveis, ônibus, vans, para atender a sociedade com excelência. Doutor Wagner, a delegacia móvel, quais são os serviços que ela presta ao cidadão lá na ponta da linha? O serviço será o registro de eventos de defesa social, redes, carteiras de habilitação, nós vamos verificar que a possibilidade de inserção de documentos de trânsito, então... Carteira de identidade. Carteira de identidade, sim. Então, é importante nós levarmos todos os serviços dentro dessa unidade móvel. É muito importante, doutor Wagner. Muitas vezes, o cidadão é de uma família muito humilde, num município muito distante, e, às vezes, a identidade dele é algo valiosíssimo para ele. A identidade é muito valiosa. Então, é um tipo de política pública que deve ser incrementada para levar a essas pessoas que não têm condições. A gente que vive no centro urbano, na capital, você vai ali, num poço, você tira uma identidade, perdeu, tira ali rapidinho, é muito fácil resolver. Mas, para uma pessoa, igual eu conheço 820 municípios, doutor Wagner, o cidadão que tem Formoso, que está a 130 quilômetros de Buritis, de Arinos, que, por sua vez, está a 750 quilômetros de Belo Horizonte, o senhor imagina, Formoso, bonito de Minas, o senhor imagina lá São João das Missões, Mamonas, Gameleiras, ou seja, são municípios do extremo norte e noroeste do estado, que uma chegada de um ônibus desse, de uma delegacia móvel, para tratar, e, obviamente, com aviso prévio, com aviso prévio, isso facilita a vida demais de uma pessoa. E, às vezes, ele precisa da identidade, porque ele precisa receber o benefício municípios junto à INSS, ou seja, questões que, para nós, é muito simples e para o cidadão que está lá nessa distância é algo, o senhor pega ali na divisa da Bahia, subindo a 116, o senhor chega lá em Águas Vermelhas, vira a direita, ali o senhor vai passar Divisópolis, Bandeira, Mata Verde, vai sair lá em salto da divisa, são municípios assim que, como é que vai, a própria delegacia de Pedra Azul está distante para eles, porque eles vão ter que deslocar até Pedra Azul. Então, realmente, é uma política pública muito acertada da Polícia Civil que o senhor deve priorizá-la, só para deixar isso aqui registrado. Sem dúvida, sem contar o recurso financeiro. Às vezes, um indivíduo, ele gasta 200, 300 reais para uma identidade. É um absurdo e a polícia tem que estar onde o povo está. E, às vezes, não tira porque não tem esse recurso. porque não tem como deslocar até Almenara, que é outra cidade de Polo mais próxima. Não tem o dinheiro para pagar, não tem dinheiro para botar combustível, então, não vai ficar sem o documento. Ok. Nós temos um projeto também de central única de flagrantes. Nós temos quatro deplans hoje em Belo Horizonte com instalações tímidas, modestas, e nós queremos buscar um plantão centralizado para atender toda toda Belo Horizonte. Eu estou alinhando já com o comandante Giovanni, ele gostou da ideia, para recepcionar bem o público, a polícia militar, e ter um atendimento de melhor qualidade. Mas o senhor está falando de trocar quatro por um? É, quatro por um com a excelência, com unidade compatível, com policiais treinados, capacitados, e com o mesmo quantitativo de policiais e até mais, não é redução. Eu tenho essa preocupação, porque eu conheço bem Belo Horizonte, porque eu patrulhei as ruas de Belo Horizonte por muito tempo. Então, eu sei onde é que está Marilândia ou Sol Nascente, na divisa com o município de Birité. E sei onde está também a divisa do norte da capital, lá, na ponta, lá, para o lado da antiga nona distrital, lá em Venda Nova, na divisa com Justinópolis e Ribeirão das Neves. Então, assim, eu tenho uma preocupação do ponto de vista dessas distâncias, exatamente. O doutor Grilo lembrou aqui da dimensão territorial do município. Eu gostaria que o senhor e o comandante de gerador da Polícia Militar tivessem muito zelo e muita avaliação, porque os deslocamentos das viaturas dentro da capital é complicado, trânsito, não é? Eu preciso ter ideia, doutor Wagner, 20 anos atrás, quando eu cheguei na Assembleia, eu e o lustre deputado Dalmo Ribeiro Silvio, nosso presidente da Comissão de Constituição e Justiça, que se faz presente, chegamos aqui junto em 99, eu gastava, de onde eu moro hoje, no Baio São Luís, Pampulha, até a Assembleia 20 minutos. Hoje eu gasto 40, 45. Então, 20 anos depois, a coisa dobrou. Então, faço só uma ressalva, porque muitas vezes nós, o senhor, o doutor Joaquim, o doutor Ana Cláudia, o deputado Dalmo, o deputado da Alegria, às vezes nós ficamos muito tempo dentro de gabinete e é preciso ir às ruas, fazer deslocamento para ver se a viatura vai, nos momentos de pico, se vai conseguir, se não vai perder muito tempo. E, se perder muito tempo, nós perdemos com as duas polícias. Então, essa é a proposta. Só aqui um cuidado e um zelo que eu peço que o senhor tenha lá. Sem dúvida. Lógico que nós estamos fazendo um estudo técnico. Esse plantão tem que ser centralizado para atender todas as extremidades, dentro de um contexto que não irá impactar negativamente. A tira de exemplificação, existia um plantão único no Departamento de Investigações que atendia plenamente todo Belo Horizonte, pelo fato de ser um plantão centralizado. Modernização da identificação civil e criminal. Esse sistema AIBES é de vital importância para a polícia civil, contribuirá para a melhoria da qualidade das informações de identidade civil e criminal. Hoje nós temos ainda o sistema decadatiloscópico, as fichas de papel. Então, esse sistema há uma necessidade urgente de ser adquirido, apesar do alto valor. e a gestão das informações é uma solução clique. Nós temos que fazer o estudo de todas as informações para direcionar as nossas prioridades e estabelecer as nossas estratégias de trabalho. O aplicativo MG Mulher, que é uma ferramenta eficiente ao auxílio das vítimas de violência. Então, eles também irão ser implantados e irão viabilizar o acionamento em um alerta emergencial. A vistoria eletrônica é importantíssima. Quem já esteve lá na divisão de registro de veículo sabe que é um ponto complexo do nosso DETRAN e a vistoria eletrônica ela irá reduzir casos de fraude desfraudes clonagem de veículos e alteração de quilometragem. Então, será tudo feito de forma eletrônica. E o CRLV digital também buscará e visará alcançar uma economia. Lógico que é opcional para o contribuinte tê-lo de forma digital ou de papel impresso. Ambos serão aceitos no momento da fiscalização e será implantado agora 30 de junho e já está sendo encaminhado um trabalho junto a Prodente. Então, acarretará aí uma economia para o Estado. Então, neste contexto são as nossas diretrizes a nível de polícia civil e nós estamos aqui à disposição para quaisquer questionamentos. Agradecemos ao Dr. Wagner Pinto de Souza, chefe da Polícia Civil, pelas suas primeiras exposições, pelas suas exposições iniciais e passaremos Neste momento a presidência passará a palavra às deputadas e aos deputados inscritos, que exporão de até cinco minutos para as suas interpelações. Após cada interpelação, a autoridade estadual exporá de cinco minutos. A gente está dando aqui uma flexibilizada, doutor Wagner, o senhor fica à vontade com o tempo, o senhor percebeu aí, eu fiz algumas intervenções no curso e farei aqui as perguntas que julguei necessárias a complementar aí a fala do senhor. Nós observamos aqui que a lei orgânica da Polícia Civil, a lei complementar 129 de 2003, doutor Wagner, que eu tive a satisfação de ser relator aqui nessa comissão, no projeto de lei. Ela trouxe um quantitativo previsto na lei de efetivo da Polícia Civil e 17.517 foi corroborado com a fala do senhor. A gente separou aqui os cargos de delegado, médico-legista, perito, escrivão, investigador. A gente sabe da deficiência. Então, hoje, um quantitativo de menos 7.615 policiais civis que a Polícia Civil tem hoje. Eu não vou aqui, o senhor já fez o detalhamento de cada carreira, qual que é o déficit em relação ao previsto. Eu faço a seguinte pergunta para o senhor, a seguinte pergunta. Qual a previsão de realização de novos concursos para carreiras, para as carreiras da Polícia Civil, tendo em visto o efetivo previsto na Lei Complementar 129 de 2013. Ainda tendo em vista o déficit de efetivo, qual a previsão de nomeação dos 544 investigadores de polícia aprovados no último concurso público realizado para o cargo em agosto de 2014, cujo vencimento ocorre dia 7 de agosto de 2019. Então, essa é uma preocupação enorme da Comissão de Segurança Pública, porque estamos, inclusive, sendo cobrados pelas, as mulheres e os homens que prestaram esse concurso e, obviamente, pela grande necessidade que a Polícia Civil tem. Qual a política adotada pela instituição quanto aos pedidos de transferência, principalmente os motivados por servidores da Polícia Civil, casados com outros servidores públicos e que precisam estar mais próximos da família, que possuem, inclusive, proteção especial determinada pelo artigo 226 da Constituição da República. ou seja, a família tem proteção especial. Então, nós precisamos fazer com que os servidores que são casados com os servidores tenham a Constituição da Família garantida pelo Estado. Quando será regulamentada a Lei 23.048 de 2018, que permite que os aposentados atuem na função de auxiliar ou membro de banca examinadora do DETRAN, que nós aprovamos aqui essa lei na Assembleia em 2018. Quais as providências já foram adotadas em relação às denúncias de irregularidades perpetradas no âmbito do Departamento de Trânsito de Minas Gerais do DETRAN, apresentadas durante a nona e décima reunião ordinária desta comissão? Salienta-se que a nona reunião ordinária teve como finalidade de abater suposta ocorrência de cartel na comercialização de placas, identificação de veículos no Estado, com indícios de crime contra a ordem econômica, identificado no artigo 4º da Lei nº 8.137,90, bem como debater os procedimentos relativos aos registros de veículos automotores no Estado de Minas Gerais. E a décima reunião ordinária teve como finalidade debater os efeitos do Decreto 47.491, de 2018, publicado em decorrência da Lei nº 18.037, de 2009, que dispõe sobre a regulamentação do cadastro de entidades representativas de despachantes para atuação no âmbito do Departamento de Trânsito do Estado de Minas Gerais do DETRAN, bem como debater a suposta ocorrência de irregularidades nos procedimentos administrativos relacionados ao credenciamento de partes por parte do DETRAN por meio da DCC, Divisão de Controle de Siretran, e suas circunscrições regionais de trânsito. Quais as providências já foram adotadas para a criação de força-tarefa destinada à apuração de denúncias quanto à cobrança da chamada taxa de urgência e à constituição de uma relação de promiscuidade entre despachantes e vistoriadores do Estado, em particular no âmbito da sessão de vistoria e emplacamento localizada no bairro Gameleira, nessa capital? Quais as providências adotadas em relação ao senhor Cláudio Freitas Utimoreira, delegado-geral, que conforme áudios e reportagens amplamente divulgados, é suspeito de cobrar propina para a liberação de documentos de veículos e outras regularidades? Por fim, acompanhando a execução orçamentária dos cinco primeiros meses de governo, constata-se o seguinte quanto às rubricas de investimento e outras despesas correntes, a chamada despesas com custeio. Estou aqui, doutor Wagner. A assessoria da comissão acabou de trazer aqui os cinco primeiros meses, Polícia Civil e Investimento, R$ 364.679,00. Outras despesas correntes, mais conhecidas como custeio, R$ 62.056.183,00. Nós sabemos as dificuldades, nós queremos saber como é que o senhor está enfrentando isso. gostaríamos de saber como é que o senhor está enfrentando essa escassez dos recursos, é obrigação da Comissão de Segurança Pública acompanhar a execução orçamentária assim como nós fizemos no governo anterior. E qual a política adotada pela instituição quanto aos pedidos de transferências, aliás, essa aqui já, aliás, desculpa. Diante dessa situação que impacta todo o planejamento e diretrizes do novo chefe de polícia, pergunto, quais as providências estão sendo tomadas junto ao governador para que o recurso necessário, as necessidades de equipamento, viatura, reforma, ampliação de delegacia, sejam disponibilizados. Existem delegacias que não possuem sequer cadeiras ou um computador disponível para o policial civil exercer a sua atividade. Caso o senhor tenha alguma pergunta que o senhor não possa responder no momento, o senhor tenha a tranquilidade de responder posteriormente. O senhor tem a palavra. Então, vamos lá, presidente. São poucas perguntas. previsão de concursos públicos. Nós sabemos que, desde o edital do concurso público até a nomeação dos concursados, gira em torno de um ano e meio a dois anos. e, nesse contexto, nós sabemos da nossa escassez, então, é um planejamento a médio e longo prazo. E nós estamos já fazendo intervenções junto ao governo para estartar concursos públicos para todas as carreiras, tendo em vista que o momento econômico do governo é ruim, mas esse prazo aqui é execuível, até mesmo porque as próprias taxas do concurso pagam as etapas do concurso. Então, não há gasto no primeiro momento. Então, o objetivo nosso é buscarmos a liberação parte do governo de concursos públicos o mais rápido possível. Nomeação do 544. Como eu disse na minha apresentação aqui, já foi autorizada a nomeação. Eu acredito que, no mais tardar a semana que vem, nós temos a definição do quantitativo e a nomeação desses excedentes. Nós sabemos que o concurso espera em agosto e, certamente, antes de 7 de agosto haverá a nomeação desses excedentes. Transferência de casados. Nós sabemos aqui que a família é o nosso maior patrimônio. Lógico que nós temos que buscar aqui atender a administração pública e também o servidor. Nós estudamos caso a caso, porque, via de regra, o estatuto do servidor reza que, quando o conje é removido ex-ofício, o outro pode acompanhar ex-ofício. E a regra não serve para a primeira designação. Por quê? O policial, quando ingressa na academia, ele sabe que existe uma regra, a classificação dele é que irá determinar para onde ele será designado. Então, nesse contexto, nós estudamos caso a caso e buscamos, sim, atender os casos dentro dos regramentos e sempre primando pelo interesse da administração pública. Sobre a Lei 2348 de 2018, examinadores do DETRAN, os aposentados, o que acontece? Nós temos aqui uma grande preocupação. Por quê? A partir do momento que o servidor está aposentado, ele não responde administrativamente às eventuais infrações administrativas. Porque não existe, ele já tem, perdeu o vínculo com a Polícia Civil e a parte fiscalizatória fica complexa. Lógico que nós precisamos de ter, buscar alternativas para buscar examinadores que não contrapõem o serviço da atividade fim da Polícia Civil. Há um rigor muito grande de poupar da Polícia Civil em não permitir que os policiais exerçam atividades examinadoras no seu período de trabalho e tem que ter uma justificativa de frequência para prestar serviço na banca examinadora. com relação vamos aqui agora a parte das irregularidades do Detran. Somente quanto ao cartel de identificação e falsificação pelo Detran junto à delegacia do consumidor investigações no interior não constataram o cartel existe uma necessidade de regulamentação por lei para a definição de preços então nós temos aqui que buscar uma regulamentação por preços quanto aos despachantes o assunto está sendo tratado junto à advocacia geral do estado e junto ao departamento jurídico do Detran buscando solucionar o problema quanto à irregularidade de credenciamento de pátio não identificada até o momento qualquer irregularidade existe uma busca de procedimentos visando a melhoria na fiscalização nos procedimentos quanto à taxa de urgência verificada lá no DRV eventualmente verificada eu solicitei ao diretor do Detran que fizesse uma intensificação nas fiscalizações na divisão de registro de veículo elaborasse um procedimento operacional nesses atendimentos com senhas e junto ao titular DRV que hoje é o doutor Rafael buscando essa verificação dessa irregularidade até mesmo ilícito penal e a Corredoria Geral de Polícia Civil também já foi instada a fazer um trabalho contundente junto ao Detran nos chegou aqui chegou aportou a chefia as audiências que aqui tiveram as demandas e todas estão sendo verificadas para que nós possamos detectar as regularidades e extirpar os problemas quanto ao doutor Cláudio Freita UTI logo que houve a notícia ele foi afastado do trabalho do Detran hoje ele está lotado na Sepolc e encontra-se de licença médica e o procedimento administrativo está sendo desenvolvido pela Corredoria Geral da Polícia Civil há de se ressaltar que é uma investigação sigilosa e que oportunamente nós teremos o resultado dessa investigação ok agradecemos espera aí falta que ainda dá tempo de responder os demais top dá tempo só tem tempo então está ok com relação aos investimentos inicialmente foi previsto na lei orçamentária anual para execução em 2019 valor de 141 milhões somente para custeio valor que foi contingenciado o governo pediu a redução em 13 vírgula 53% e chegamos ao valor absoluto de custeio em torno de 112 milhões para custeio apenas os valores de investimento o governo não tem nesse momento condições de fazer investimento nós sabemos aqui que Mau Mau está buscando aqui de forma profícua resolver o problema salarial pagar no quinto dia útil fez a conclusão do pagamento 10 terceiro dos servidores da área de segurança pública e com relação a investimento nós estamos buscando outras alternativas que é a captação de recursos por meio de emendas parlamentares queremos até suplicar que a Assembleia que sensibilize com o problema da Polícia Civil e busque nos auxiliar na captação desse recurso temos também contatos com a bancada mineira federal para buscar esse recurso e esperamos também a aprovação da lei do fundo estadual de segurança para que possa correr a entrada de valores para compor os nossos investimentos então basicamente é isso aí nós estamos atentos às necessidades de recursos materiais logísticos da Polícia Civil e estamos buscando alternativas para minimizar o problema agradecemos ao doutor Wagner passamos a palavra ao vice-presidente da comissão o deputado delegado doutor Eli Grilo o senhor tem a palavra bom dia a todos em primeiro lugar eu gostaria de pedir desculpa por essa toda hora ter que sair mas estava em processo de votação o orçamento lá no plenário e nós precisávamos tínhamos algumas emendas colocadas junto com alguns companheiros que era interessante para a gente ter que ir lá votar mas isso não atrapalhou porque o presidente consegue muito bem segurar a reunião aqui com tranquilidade tem capacidade para isso os anos lhe ensinou como deve ser o comportamento de um parlamentar tivemos uma dificuldade inicial a questão do vivo e ele que resolveu essa questão o mais rápido possível exigindo a presença da TV Câmara da TV Assembleia perdão aqui nesta reunião eu ouvi aqui o número do doutor Wagner antes de cumprimentar meus colegas Cleves doutora Perri Fernando Ivan doutora Larissa doutora Irene e aqui doutora Irene eu sou muito pela família vou pedir para corrigir o nome aqui porque senão vai ter problema com o Tiago Leroy depois o nome não está aqui Leroy então vai dar problema lá então eu já vou pedir depois para corrigir eu vi 71.388 inquéritos instauradas esse ano e a média desse mês me parece convencer lhe do doutor Ivan de 49 inquéritos policiais por autoridade policial isso é uma demonstração clara de que nós precisamos de complementação do nosso quadro efetivo tanto de delegados quanto de investigadores escrivães o escrivão nós estamos eu costumo dizer que o escrivão vale ouro na polícia civil hoje médicos legistas nós temos ontem eu tive uma reclamação de um local que tem um médico legista e ele atende toda a região de Unaí por exemplo e não tem como fazer e o atender e eu disse a ele que ele precisa buscar um apoio da prefeitura para ver a questão do SVO que isso não é problema da polícia civil é um problema dos municípios e alguns municípios acham que a polícia civil tem que dar todos os laudos médicos mesmo por morte natural isso não é serviço de verificação de óbito é dos municípios mas eles não sabem vieram aqui os vereadores reivindicar essa questão e eu coloquei para eles que a prefeitura precisa fazer um convênio para poder acontecer isso então Wagner no final no ano passado no início do ano eu estive com alguns deputados que destinaram as emendas as viaturas da polícia civil pelas emendas de bancada para a nossa região do quinto departamento cujo eu estava à frente deputado Ailton Freitas deputado Marcos Montes deputado Adelmo deputado Caio Nárcio todos eles nos ajudaram na região na região deles também porque lá é uma região de todos esses deputados que eu mencionei o Triângulo Sul que o Triângulo Norte fica um pouco mais para Uberlândia ontem nós recebemos aqui doutor Marcos Tadeu e o coronel Cláudio Vitor lá de Uberlândia da nona região é uma demonstração muito clara de que o grande problema da polícia civil é material humano e nós precisamos muito da sensibilidade do governo e da do governo da CEPLAG mas precisamos muito de vossa excelência e de todo o conselho para sensibilizá-los dessa necessidade nós ficamos aqui quatro anos sofrendo a polícia civil foi castigada um governo que sucateou o estado de Minas Gerais e eu ouvi ontem um vídeo do Cid Gomes onde ele diz que a esquerda passou no Brasil como um vendaval uma revoada de gafanhotos numa roça de milho verde e não deixou nem os talos isso não foi diferente em Minas Gerais a revoada de gafanhotos passou por Minas Gerais como se fosse uma roça de milho não deixaram nada então nós sabemos a dificuldade que o governo atravessa mas nós temos que conversar e sensibilizar dessa necessidade de recomposição do quadro de efetivo da polícia civil senão nós não vamos dar conta da demanda que nós temos o número de inquéritos policiais 45 49 inquéritos policiais por autoridade policial é muito difícil eu gostaria de de dizer e já de questionar o senhor eu estou colocando à disposição a partir de agora a minha chefe de gabinete trabalhou no congresso com o deputado Marcos Montes durante 19 anos 18, 19 anos então ela conhece muito bem os caminhos das emendas dentro do congresso nacional eu estou colocando ela à disposição e eu espero que vossa excelência também coloque um delegado ou qualquer um servidor policial nos mesmos modos que nós temos um servidor da polícia militar lá que é um coronel tenente coronel Lázaro que busca as emendas necessárias para o trabalho da polícia militar e nós queremos fazer isso para a polícia civil torcemos para que ele continue buscando os recursos dele mas nós precisamos também trabalhar nesse sentido como uma frente de polícia civil dentro do congresso nacional em busca de recursos eu ouvi aqui uma colocação do deputado presidente dessa comissão relacionado a treinamentos eu gostaria presidente de dizer que nós temos aqui hoje na superintendência de investigação doutora Perri doutora Perri foi diretora da academia da academia de polícia da Acadepol e eu tive oportunidade naquela época de levar cursos de treinamentos para Uberaba tivemos lá em duas oportunidades eu fiquei dois anos tive duas oportunidades senhor presidente de levar o curso de treinamento cedido pela doutora Perri para o quinto departamento curso de 15 dias inclusive eu fiz os cursos participação de todo o policial que gosta de fazer o enfrentamento policial de operações hoje tem um curso aí que são algumas foram selecionados dentro do estado de Minas dois cursos que foram selecionados pessoas que estão em condições de fazer qualquer enfrentamento que é o que nós temos hoje para fazer eu gostaria de dizer doutor Wagner que nós temos aí já a nomeação ontem de 76 delegados tivemos uma conversa em Uberaba com secretário de planejamento ele colocou a possibilidade também e vossa excelência discutiu com ele a questão da convocação de mais 25 mais 25 delegados eu eu acho que seria de bom ouvir que todos esses delegados fossem convocados de uma vez só até para facilitar para a nossa academia de polícia e a questão dos 544 ou 557 mas eu estou vendo ali já mudou um pouquinho não sei se deve ter passado em outros concursos mas 544 investigadores e eu tenho conversado muito com esse pessoal que vem aqui direto Tiago e a Renata sabem disso eu tenho colocado para eles que polícia se mandasse eu escolher hoje eu iria escolher metade que fosse escrivã mas nós não temos então o investigador vai ter que fazer trabalho também de escrivão muitas oportunidades eu quando entrei na polícia o sargento Rodrigo disse aqui muito bem eu fui para Iturama lá você era perito você era médico você era tudo você tinha que fazer você chegava no local do crime e dali para frente você tinha que fazer laudo pericial não carcereiro eu fui um punhar de vez acho que até o Wagner o Beraba chegou a trabalhar na porta da cela também e isso os policiais vão ter que ter consciência disso outra coisa que eu peço muito a eles doutor Ivan é que o policial já chega o que nós chamamos de policial curupira ele é designado para o município ele já chega com o pé virado para trás querendo voltar para sua origem olha policial tem que entender eu fiquei dois anos em Turama lá no cantinho do mapa no pontal do Triângulo Mineiro eu me lembro que no dia de Natal eu estava trabalhando a meia noite onde a minha família estava em Uberaba e eu nunca reclamei de transferências eu acho que o policial tem que trabalhar no estado de Minas Gerais é claro que se me mandar para um lugar muito distante eu vou ponderar mas não vou ficar brigando com a minha chefia para buscar esse retorno o mais rápido possível bom eu gostaria de dizer que nós precisamos o ano que vem ou mostrar ao governo a questão dos escrivães nós precisamos de chamar esses escrivães que já tem eu não sei quantos aprovados nós temos que viabilizar a questão do perito para o ano que vem médico legista a recomposição ela não é vedada pela lei de responsabilidade fiscal recomposição do quadro não é acréscimo no número e nós precisamos disso então para concluir para concluir eu gostaria de pedir ao senhor e ao doutor Cleves e ao doutor Joaquim que nos ajudasse vamos sensibilizar o governo para que o setor administrativo do Detran sejam realizados por administrativos porque assim nós estaremos liberando muitos policiais para trabalhar na ponta essa questão do plantão que é o plantão digital que nós estamos colocando será de suma importância para a liberação dos policiais para atividade fim que é a investigação de polícia eu eu agradeço o conselho não vou ficar aqui fazendo muitas perguntas só essa questão aí da da viabilidade do administrativo vossa excelência comentou mas uma possibilidade de articular isso com o governo o mais rápido possível nós precisamos disso obrigado deputado elegrilo doutor Wagner as considerações do senhor delegado elegrilo obrigado pela explanação vossa excelência tem um conhecimento vasto da nossa polícia civil de minas gerais até mesmo porque até ontem estava ingressado nas nossas fileiras e tem um enorme carinho um apreço uma preocupação com a nossa querida polícia civil então para explicar as situações que foram pontuadas aqui com relação às viaturas das emendas parlamentares federais elas serão distribuídas como se diz o outro eu peguei o bonde andando e já havia uma lista prévia das cidades que seriam contempladas com essa lista eu estive em Brasília junto a bancada mineira de parlamentares e expliquei a eles que a nossa necessidade ela é geral então para nós qualquer município que a viatura fosse seria ideal até mesmo porque nós temos que contemplar e ter o apoio dos parlamentares e foi feito esse acordo lá para que eles fizessem uma revisão dessa listagem entretanto já havia sido consolidado pela SENASP esse convênio e não há como modificar a listagem então será entregue essas viaturas conforme a listagem original com relação aos delegados 76 ingressaram na academia e para mim o ideal seria os 189 que estão aprovados lógico o governo se comprometeu a nomear mais 25 em setembro 25 em dezembro e o restante em fevereiro nós estamos buscando junto a CEPLAG a nomeação dos demais excedentes o mais rápido possível porque realmente estamos precisando com relação a representação da polícia civil em Brasília é de vital importância a aproximação com os parlamentares diuturnamente e a captação de recursos eu estive em Brasília e os deputados falaram que foi a primeira vez que um chefe de polícia esteve em Brasília participando de uma reunião da bancada mineira e essa aproximação está sendo feita hoje nós temos o delegado Elton que tem um contato direto com os parlamentares eu agradeço a disponibilidade da sua assessoria para nós fazermos as intervenções necessárias a nível de Brasília com relação a escrivães investigadores sob a minha ótica existe um retrabalho o trabalho investigativo e o trabalho cartorário a minha demanda seria a unificação dessas duas carreiras lógico que tem algumas resistências principalmente por parte de sindicatos e associações mas a gente tem que buscar aí uma melhoria do trabalho e a otimização do nosso recurso humano eu acho que o ideal seria nós buscarmos aí a unificação dessas carreiras né então no mais eu quero agradecê-lo nós estamos diuturnamente com o governo e explicitando as nossas reais necessidades para que possamos melhorar cada dia mais a polícia civil de minas gerais obrigado pois não deputado doutor grigo não é só para dizer chefe que eu vim de deputado para melhorar a segurança pública mas principalmente defender a instituição que me deu quase tudo que eu tenho né eu estava aqui conversando nos bastidores com o presidente com o sargento Rodrigues quando foi numerado o número de coletes à prova de bala e nós dissemos aqui que no início meu do senhor doutora Perri da Irene quase ninguém tinha colete à prova de bala a gente colete nosso era o peito né então você tinha que saber se proteger e eu esses dias eu dei um ano eu falei na revista da Associação dos Alegados e eu citei alguns nomes lá vários nomes e eu até brinquei que quando você cita nome você corre o risco esquecer o mais querido e eu deixei de citar pessoas que foram importantes nessa instituição policial civil pessoas como Paulo Eustaco de Araújo Porto que foi nosso chefe né no Triângulo Mineiro foi um parceiro que eu tive como Nilton Ribeiro quem não se lembra das façãs do Nilton Ribeiro e do João Reis que carregou a fama dessa polícia de xerife por muitos e muitos anos então eu tive o orgulho de trabalhar com esse pessoal e tantos outros que estão por aí que a gente não lembra no momento né e hoje eu tenho o prazer de ter trabalhado com todos que estão aqui no conselho porque eu fiquei até dia 28 de janeiro depois de 40 anos de polícia továgui disse 35 mas foram 40 anos de polícia embora não pareça eu já passei de 50 né então parece não doutor não sei porque esse sorriso de todo mundo mas olha eu fico muito feliz de hoje eu poder estar aqui na assembleia conversando com os meus colegas que são membros do conselho de polícia superior da polícia civil e gostaria muito de receber aqui doutor Fernando já teve doutor Ivan doutor Irene doutora Perri ainda não veio tomar um café comigo o Cleves já veio tomar um café e eu fico muito feliz quando eu recebo o delegado de polícia o escrivão de polícia o investigador de polícia do mais longínquo recanto mineiro o gabinete sempre vai estar aberto aqui o 223 a polícia civil tem abertura e tem maçaneta da porta tem a chave do meu gabinete é só falar tá bom eu agradeço muito a vinda do senhor aqui hoje doutor Joaquim que é meu conterrâneo não é meu conterrâneo mas é meu vizinho porque ele é de frutal terra de gente brava quem conheceu frutal antigamente sabe como era frutal e nós fomos para lá muitas vezes trabalhar não sei se o Wagner chegou aí o Wagner ficou quase três anos em Uberaba nós trabalhávamos juntos mas ito frutal é uma cidade fantástica e nós temos o pai do doutor Joaquim é vereador e frutal famoso Tonho da Veia já esteve aqui no meu gabinete por favor conclua então eu fico muito feliz e nós temos esparramado nesse estado de Minas pessoas que irão nos representar no futuro agradeço a vinda do senhor e agradeço a turma dos futuros investigadores que acompanham todas as reuniões aqui na assembleia todas sem exceção muito obrigado a todos vocês o presidente da assembleia os deputados Agostinho Patrus pede para comunicar que pela manhã houve votação importante em plenário da LDO e por esse motivo se justifica a ausência de vários deputados nesta audiência pública então pediu para cientificar os senhores e as senhoras aqui os convidados aqui presentes a presidência registra também e agradece a presença do deputado coronel Sandro que está a nossa direita e do deputado João Vítio Xavier presidente passa a palavra ao deputado Dalmo Ribeiro Silva presidente da comissão de construção e justiça desta casa vossa excelência tem a palavra muito obrigado presidente sargento Rodrigues que tão bem conduz os destinos desta comissão eu quero saudar os caríssimos pares aqui que se encontram uma saudação muito especial nosso caríssimo chefe doutor Wagner de Souza uma satisfação enorme tê-lo aqui doutor Joaquim toda a sua valorosa equipe que está aqui presente a esta audiência pública em primeiro lugar eu quero parabenizar o autor desta faixa trazendo aqui com certeza as congratulações pelo empenho pela dedicação do nosso doutor Wagner cujo trabalho por pouco tempo conseguiu resgatar a autoestima da polícia civil devo dizer a vossa excelência graças graças ao seu conteúdo ao seu conhecimento a sua equipe tão dedicada vossa excelência conseguiu a pouco tempo dar essa credibilidade a toda a polícia civil aos nossos investigadores todas as pessoas que com certeza tanto precisam da presença da polícia civil sou do sul de Minas eu sou advogado e vou dizer a vossas excelências que em 1974 prestei concurso para ser delegado de polícia e fui aprovado mas questões de família resolvi ficar ao lado do meu querido e saudoso e amado pai para ter um escritório de advocacia sob o comando dele e ficamos por muito tempo advogando eu particularmente na parte criminal e o papai na parte civil então eu tenho profundo respeito carinho e consideração com a nossa com os valorosos policiais com a nossa polícia civil com os nossos delegados as nossas comarcas dizendo tanto quanto é importante hoje a presença de um policial civil devo dizer doutor Wagner que nós temos sim muitas carências e vossa excelência manifesta quando foi a Brasília nós nos encontramos no avião e no aeroporto vossa excelência manifestou fomos e voltamos no mesmo voo vossa excelência estava trazendo esperanças para a revitalização a melhoria da nossa polícia civil eu tenho conversado muito com os nossos prefeitos no nosso sul de Minas a minha votação está concentrada no sul de Minas e temos tido o apoio dos nossos prefeitos numa parceria efetiva disponibilizando funcionários para fazer o papel de investigador de datilógrafo de motorista num momento que realmente sempre foi muito presente a prestação da polícia civil a toda a comunidade temos também gostaria de deixar claro aqui a grande satisfação de estar na nossa chefia do departamento de Pouso Alegre doutor Arthur Ribeiro da Silva Filho tem participado ativamente conosco em várias audiências junto a Câmara Municipal junto inclusive as prefeituras as comunidades tem dado um suporte muito grande garantindo sim a segurança e garantindo inclusive um diálogo muito perfeito com toda a comunidade o maior questionamento que nós fazemos com certeza é o delegado de polícia pessoa física do delegado ou da delegada do investigador onde é a investigadora muitos e muitos comarcas ainda nós não conseguimos o preenchimento da cadeira do delegado temos dibrado essa situação com tanta dificuldade temos recebido apelos de promotores de juiz direito de presidente da UAB tanto é verdade nós já encaminhamos várias e várias proposições a vossa excelência ao sul de Minas em nome do sul de Minas para preenchimento do cargo de delegado a presença de um cargo de delegado na comarca é importantíssima é imprescindível sabemos que a nomeação que foi ocasionada de 76 delegados mas nós com certeza acreditamos que num futuro muito próximo nós poderemos ter esse empreenchimento nossa região é do sul de Minas divisa do estado de São Paulo gostaria muito caríssimo chefe doutor Wagner de ouvir de vossa excelência se temos algum projeto para a nossa região do sul de Minas na época nos governos passados nós trabalhamos muito em conjunto com a polícia civil com a polícia militar para implementar o cinturão de segurança pública e foi a polícia civil teve uma participação muito forte conosco então de qualquer maneira eu gostaria muito de ouvir de vossa excelência o que poderíamos fazer mesmo tendo em vista essa divisa de estado as comarcas que ainda estão desprovidas de delegados investigadores se teríamos alguma oportunidade um olhar de vossa excelência para atender nossa região nós sabemos que 25 delegados mais 25 e a nossa região realmente é uma região que muito necessita a presença do delegado dos nossos servidores para a prestação jurisdicional da toda a comunidade no mais vossa excelência receba a nossa saudação a nossa homenagem quero neste momento me colocar e colocar também a nossa comissão de constituição e justiça à disposição de vossa excelência no que necessário for estamos aqui com o nosso líder do governo deputado Luiz Humberto com o nosso vice-presidente da Assembleia deputado Antônio Carlos Arantes e todos todos os deputados que aqui se encontram tem o profundo apreço pela nossa polícia civil então quero parabenizar a vossa excelência sua competente equipe que está aqui e dizer que a autoestima da nossa polícia realmente ela subiu muito no conceito no conteúdo na credibilidade pela prestação de contas quer no DETRAN quer em qualquer setor que nós temos a nossa polícia prestando serviços de excepcional qualidade ao povo mineiro parabéns voto sempre obrigado deputado Dalmo a presidência regista agradece a presença do deputado Antônio Carlos Arantes primeiro vice-presidente desta casa e do líder de governo Luiz Humberto Carneiro doutor Wagner o senhor tem a palavra deputado Dalmo Ribeiro muito obrigado pelas palavras elogiosas e motivadoras e pela disponibilidade que externou eu gostaria de ressaltar que o sul de Minas é uma área bastante nevrálgica em decorrência da divisa com São Paulo e as grandes organizações criminosas as grandes organizações criminosas costumam aportar em Minas Gerais por aquela região e de forma estratégica nós juntamente com a doutora Perri a nossa superintendente nós estamos buscando priorizar a região para que possamos combater principalmente o tráfico de drogas e as explosões de caixas eletrônicos que ocorrem naquela região quanto aos delegados eu havia dito aqui e reafirmo que esses 76 primeiros nós temos 72 comarcas sem delegados e o nosso critério número 1 é preencher todas as comarcas que estão sem delegados então essa primeira leva praticamente é para o preenchimento das vagas de comarcas em aberto e posteriormente nós vamos buscar aí com os novos delegados que serão nomeados verificar as necessidades primárias para fazermos uma distribuição dentro de um critério estritamente técnico né hoje a ingerência política na polícia civil ela está bastante tênue e é um entendimento por parte dos parlamentares de um modo geral que há uma necessidade sim de buscar critérios técnicos que outrora não estavam sendo obedecidos e nesse contexto há um elemento facilitador para que nós possamos dar respostas mais eficazes e contemplarmos as regiões que realmente precisam de um maior efetivo muito obrigado obrigado doutor Wagner a presidência passa a palavra ao iluso deputado Bruno Engler vossa excelência tem a palavra obrigado presidente boa tarde a todos os colegas aqui presentes aos que nos acompanham e ao nosso chefe de polícia civil doutor Wagner doutor Wagner hoje a gente teve a votação da LDO então eu tive que me ausentar para ela votar eu não tive a oportunidade de ouvir o discurso do senhor então talvez eu esteja aqui chovendo no molhado e essa questão já tenha até sido contemplada mas quando a gente tem o assembleia fiscaliza eu estou adotando a prática junto ao meu gabinete de pegar os requerimentos que eu fiz ao secretário ou ao representante que aqui vem e até para saber do andamento dos mesmos e dentro do que foi falado pelos outros colegas eu acho que a questão principal sendo tratada hoje é o déficit de pessoal e a gente tem aqui o Tiago a Renata já foram até no meu gabinete tratar desse assunto e eu fiz apenas dois requerimentos ao senhor um era pedindo justamente a nomeação do pessoal do concurso de investigador e outro pedindo a nomeação do pessoal do concurso de delegado repito talvez já tenha sido falado isso aqui mas eu queria saber se o governo já deu um cronograma de convocação se já tem uma expectativa como é que vai ser feita a convocação dessas pessoas doutor Wagner só tem a palavra deputado Bruno Engler primeiramente parabenizá-lo pela sua atuação aqui na Assembleia Legislativa de Minas Gerais todos os seus companheiros enaltecem a sua proatividade o seu trabalho aqui quero realmente parabenizá-lo pela sua atuação aqui e respondendo a sua pergunta já foi falado aqui com relação aos delegados eles foram nomeados essa semana 76 e já estão fazendo curso de formação e daqui a três meses se Deus permitir eles estarão aí preenchendo as comarcas que estão vazias e os investigadores excedentes os 544 também serão nomeados acredito que na próxima semana eu não sei o número exato está sendo feito um trabalho na CEPLAG para definir o número de 1 a 544 mas eles ingressarão na academia e daqui a três meses também provavelmente estarão aí aptos a serem designados para os mais longes rincões de Minas Gerais obrigado obrigado doutor Wagner Bruno já havia respondido duas vezes o questionamento primeiro na apresentação e depois uma pergunta mas é bom reforçar porque eu tenho certeza que o Tiago e a Renata eles gostam de ouvir mais de uma vez essa resposta porque eles ficam mais entusiasmados estou falando do doutor Wagner que eles já estão mais conhecidos que muitos policiais que já estão na Polícia Civil há mais de 20 anos que é Bando Pedra já estão mais conhecidos então não foi só no gabinete de vossas excelências não eu já fui cercado e certamente outros deputados mas eles têm que fazer isso mesmo estão de parabéns pela postura pelo tipo de mobilização pelo tipo de da forma que eles vêm pleiteando junto aos deputados e ao Conselho Superior da Polícia Civil passo a palavra ao deputado João Vítio Xavier vossa excelência tem a palavra Presidente muito obrigado pela oportunidade até pelo mesmo motivo dos colegas também estava voltando a LDO não tive oportunidade de acompanhar mas não podia deixar de passar aqui então em respeito a tudo que já foi respondido pegarei depois a gravação o vídeo as notas taquigráficas não farei nenhuma pergunta mas venho cumprimentar o doutor Wagner doutor Joaquim o corpo da nossa Polícia Civil dizer do acerto do governador na escolha da equipe para conduzir a Polícia Civil do Estado de Minas Gerais todo o governo acerta e erra em todas as áreas alguns governos acertam mais outros governos acertam menos mas é indiscutível o acerto na área de segurança pública no Estado de Minas Gerais pelas pessoas escolhidas viu deputado Luiz Humberto o senhor que lidera o governo com toda a sua competência na casa o acerto que foi do governo na área de segurança pública pelas pessoas escolhidas pela qualidade pelo timbre das pessoas escolhidas para liderar o processo da segurança pública aqui no Estado então vim trazer o meu abraço minha palavra de apreço ao doutor Wagner ao doutor Joaquim ao corpo da Polícia Civil quero que estendam ao meu querido amigo doutor Aguinello com quem estive aqui no início do ano e a gente vê pelo entusiasmo pela vontade de fazer o empenho da turma esse final de semana mesmo encontrei com um casal de delegados meus amigos doutora Mel que é delegada de Nova Lima e o doutor Túlio marido e a gente vê a alegria deles da maneira que estão sendo tratados que as coisas estão sendo tratadas na Polícia Civil com todas as dificuldades do mundo porque como diria na minha querida Caeté caso onde falta pão às vezes todo mundo fala e ninguém tem razão e está faltando pão no Brasil no momento no governo federal no governo do estado nos municípios e tudo fica muito mais difícil mas no caso da Polícia Civil deputado Luiz Humberto e até um apelo que a gente faz governo às vezes quando falta dinheiro a atenção compensa o respeito de ouvir de receber de estar com as pessoas e todas as vezes que eu procurei doutor Wagner doutor Joaquim nós somos muito bem atendidos nos deram a solução para aquilo que era possível nos deram a verdade para aquilo que não era possível isso pode isso não pode isso dá isso não dá isso a gente consegue atender em seis meses isso a gente consegue atender em um ano isso a gente não vai conseguir atender porque não tem dinheiro mas nos atenderam atenderam o parlamentar atenderam o prefeito atenderam o vereador e isso é muito importante para quem está num cargo dessa importância então quero aqui trazer o meu respeito a minha admiração e a minha certeza de que está muito bem entregue eu tive com o senhor há alguns meses o senhor me disse que estava preocupado com a reforma da previdência porque poderia antecipar sua aposentadoria então vou pedir para os nossos deputados federais que deem uma margem para que o senhor não precise se aposentar para que o senhor possa cumprir essa missão muito bem cumprida até o final do governo me colocar à disposição nessa casa para as demandas da nossa polícia civil de todos os cargos dos investigadores dos delegados dos escrivãos da turma da turma do detran de todo o corpo da polícia civil que a gente sabe o importante trabalho que faz pelo nosso estado de Minas Gerais e dizer que tem a convicção que ao final de quatro anos teremos uma polícia civil muito melhor no estado do que aquela que o senhor encontrou pela sua competência do doutor Joaquim de toda a equipe que o está assessorando parabéns pelo trabalho muito obrigado pelo acolhimento que o senhor tem dado a assembleia como o senhor disse o parlamentar ele não tem que interferir na política pública mas o parlamentar precisa ser ouvido porque nós somos meio que o para-choque da sociedade o prefeito quando está com problema liga para a gente o vereador quando está com problema liga para a gente e o problema não é do prefeito o problema é do cidadão que paga o imposto que contribui e que é a razão de ser do estado e eu me sinto muito bem atendido pela capacidade que o senhor tem tratado a todos nós dentro da polícia civil e desejo que o senhor desenvolva com a capacidade que tem esse trabalho pelos próximos três anos e meio junto ao governador que fez uma bela escolha não só na polícia civil como na polícia militar tivemos oportunidades de dizer isso aqui e no corpo de bombeiros também que vimos agora eu que acompanhei de muito perto deputado Luiz Humberto e acompanho a questão aqui de Brumadinho o trabalho dos nossos bombeiros e o quanto o corpo de bombeiros tem crescido nos últimos anos e para finalizar dizer da competência da polícia civil inclusive nessa área porque nós que estamos aqui o deputado Sargento Rodrigues que é um dos líderes e que foi o primeiro signatário da nossa CPI o trabalho que a polícia civil do estado de Minas Gerais tem feito na apuração do crime de Brumadinho é um trabalho exemplar exemplar o que a polícia civil tem feito para elucidar o que aconteceu e principalmente para chegar aqueles que de fato devem ser punidos para se fazer justiça é um trabalho exemplar até acompanhar de perto deputado Arantes nós temos recebido como membros da CPI o desdobramento do trabalho da polícia civil e quero aqui deixar os meus cumprimentos a todo o corpo da polícia civil porque não há trabalho mais avançado e tecnicamente melhor que eu tenha tido acesso pelo menos até aqui do que o da polícia civil do estado de Minas Gerais muito obrigado parabéns boa sorte e conte com esse deputado aqui na Assembleia agradecemos ao deputado João Vito doutor Wagner o senhor tem a palavra deputado João Vito Xavier muito obrigado pelo irrestrito apoio e a confiança na nossa administração e na nossa polícia civil de Minas Gerais como você bem disse a escassez de recursos é grande mas a polícia civil está respaldada numa autoestima elevada na motivação dos nossos profissionais que superam essas diversidades momentâneas nós buscamos colocar os policiais hoje pelo critério do perfil da capacidade técnica o doutor Agnello hoje está à frente do departamento de fraudes um delegado muito capacitado muito correto fazendo um brilhante trabalho lá e o com relação a Brumadinho a investigação está sob a batuta do doutor Bruno Tasca do departamento meio ambiente juntamente com sua equipe está fazendo um trabalho integrado com o ministério público que é importante para evitar o retrabalho e robustecer as provas e alcançar os responsáveis legais por aquela barbárie e nós gostaríamos de ressaltar aqui que as portas dos nossos gabinetes não só do chefe da polícia ou do chefe do adjunto mas todos os conselheiros delegados estarão sempre abertas para atendê-los da melhor forma possível nós estamos aqui para atender bem a sociedade muito obrigado agradecemos doutor Wagner passamos a palavra ao primeiro vice-presidente dessa casa o deputado Antônio Carlos Arantes vossa excelência tem a palavra senhor presidente deputado sargento Rodrigues deputado Dalmo Bruno João Eite deputado Luiz Humberto João Vitor cumprimentar cumprimentar doutor Wagner doutor Joaquim também toda a sua equipe eu já manifestei sobre vossa pessoa pessoalmente mas eu faço questão de manifestar publicamente sabe doutor Wagner após sua indicação eu manifestei com vários deputados para ver a opinião é impressionante a aceitação seu nome caiu como uma luva então o governador fez realmente um gol de placas na sua indicação e cumprimentar também pela equipe doutor Joaquim doutor Fernando grande amigo também aqui sempre muito presente conosco a doutora Varissa né doutora Varissa doutora Varissa tem esse sorriso tão educada com todo mundo sempre prestativa então quero dizer está tudo conspirando a favor eu espero que essa conspiração espero não tenho certeza já está acontecendo a favor seja ruim seja contra as pessoas do mal tenho certeza que deputado Alantes a nuvem negra foi embora né graças a Deus graças a Deus graças a Deus então e não é militar também a gente percebe da mesma forma então o momento está muito positivo e eu fico aí muito animado estimulado aí para ver as coisas acontecerem como está acontecendo então cumprimento aí toda a sua equipe inclusive na nossa região o Edson vai em Pochal o doutor Edson que também estão vendo assim um trabalho brilhante antes também o Brau muito bom o Marcos Pimenta do Paço o doutor Fernandes São Sebastião do Paraíso então agora ficou mais ficou mais tranquilo para a gente trabalhar e ajudar a fazer o bem para a nossa região para o estado e cumprimentar também pela delegacia rural que foi inclusive um projeto que eu tive orgulho de ser o autor desse projeto aqui na Assembleia e que através do senhor através do nosso governador Romeu Zema já tem a primeira delegacia rural para investigar os crimes do campo lá sob o comando do doutor doutor Rafael também junto com Vicente e do doutor Nabac também na área de patrimônio e nós já temos já estamos vendo bastante resultado então o que eu queria manifestar mais uma vez era da importância de nós fortalecermos essas delegacias e levarmos elas para o interior como era o projeto original porque nossa região deputado Dalmo é a coisa realmente os bandidos entram para roubar equipamentos máquinas que os próprios delegados estão falando da polícia da delegacia rural então nós precisamos muito para o próximo ano fortalecer já assumir um compromisso e espero que os outros deputados também que nós colocamos emendas nossas para que nós possamos criar mais algumas delegacias lá na região e combater o crime no campo essa parte também de roubo a banco avançou muito evoluiu bastante temos denúncia inclusive em Conceição Aparecida o pessoal do cooperativismo deixa eu ter uma ideia em Conceição Aparecida a dona Margarida que é a presidente da cooperativa de crédito lá da região disse que Conceição Aparecida ninguém quer trabalhar lá porque o lugarzinho danado essa parte um povo é bom mas tem uns bandidos perigosos então pensamos aí o senhor uma investigação bastante aparecida ao lado de Carmo do Rio Claro Alterosa havia coisa ali já foram vários mas ultimamente agora recente não tem acontecido não depois que sob o seu comando a gente já percebeu que os crimes nessa área diminuiu bastante a nossa preocupação com a nossa Jacuí minha terra que pertence a delegacia regional e é passos e tem que andar com estrada de terra até já viver esse problema do senhor precisamos que volte para o paraíso porque é asfalto é pertinho isso é bom para a própria polícia civil que facilita o trabalho não só civil como militar também já falei com o coronel Giovanni questão do delegado de Jacuí também o senhor já falou que é da possibilidade vai a uma comarca está sem é muito importante já reforcei para o senhor o pedido mais delegados para São Sebastião para a paz para a região mas o senhor mesmo disse da carência esse ano está um pouco mais difícil mas não deixar nós lá precisamos de muitos porque o deputado Sargento Rodrigues o ano passado houve parece que mandou acho que seis delegados para a paz e pelo que eu saiba parece que ficou só um todos vieram aqui para o Belo Horizonte então não tinha não tinha uma ação coordenada é era política mesmo interesse e o passo ficou muito deputado Arantes interrompendo vossa excelência novamente mas aqui tinha um deputado que era líder de governo de nome do Val Anjo que fazia entrevista com o tenente coronel para ver se ele poderia ser promovido a coronel se ele rezava ideologicamente na cartilha do PT era assim que era feita a política pública então é só para o vossa e as relações também inclusive com os delegados de classe especial que iria a geral era assim tinha que passar para uma entrevista com o líder de governo pois que o nosso líder de governo nunca fez nunca ousou a fazer porque sabe que essa é uma área que a gente não deve fazer esse tipo de interferência só para clarear um pouquinho o que era a nuvem negra muito bem mas então doutor Wagner nós estamos muito animados aí sob o seu comando e desejamos aí que Deus proteja o senhor e toda a sua equipe para que possamos combater o crime em Minas Gerais muito obrigado doutor Wagner o senhor tem a palavra deputado Antônio Carlos Arantes muito obrigado nós já estivemos em reuniões anteriores objetivando verificar a situação da sua região sul de Minas com relação a delegacia rural foi implantada aqui dentro da pátria e com extensão em todo o estado logicamente que ainda de forma tímida não é o ideal o ideal seria nós buscarmos a desconcentração dessa delegacia para o interior nós sabemos dos furtos e roubos de insumos agrícolas maquinários semoventes é uma preocupação muito grande no interior e nós buscamos especializar alguns policiais para o combate eficaz esse tipo de crime e o nosso objetivo é justamente a expansão dessa delegacia rural oportunamente quando tivermos condições ideais para tal já cuir conforme o senhor disse com marca então será resolvido o problema do delegado de polícia e pedir também fazer um estudo técnico para verificar a possibilidade de subordinação a São Sebastião do Paraíso conforme a demanda e no mais agradecer pela confiança do nosso trabalho eu gosto sempre de utilizar o plural ninguém faz nada sozinho nós somos aqui todos responsáveis solidários pelo destino da polícia civil meus pares aqui estão presentes e nós iremos buscar aqui os pontos positivos e os negativos e compartilhados muito obrigado agradecemos doutor Wagner uma palavra o ilustre líder de governo deputado Luiz Humberto Carneiro o excelente tem a palavra eu quero o presidente sargento Rodrigues nosso delegado agora a polícia civil está representada aqui também né Grilo nessa comissão eu não canso de dizer o sargento aqui me elogizo a essa comissão pelo trabalho com muita competência mais do que isso com muita luta é uma comissão que realmente entende do assunto e nos orgulha muito essa casa do trabalho que vocês fazem aqui ao lado hoje ao lado desse grande presidente da CCJ que é o Dalmo Coronel Sandro Antônio Carlos aqui agora mesmo presença do elegrino João Vítor Xavier e eu queria aqui meu caro secretário queria junto com todos que já antecederam fazer coro a esses elogios ao senhor ao doutor Joaquim também a toda essa equipe fantástica e eu me lembro muito bem eu comento isso quando o nosso governador Zema escolheu a equipe toda e o sargento Rodrigues que é muito rigoroso mesmo na escolha e defensor que é ele chegou e falou agora nós vamos ter um quadro que realmente nos representa e representa muito bem aqui em Minas Gerais e realmente não só a polícia civil mas a polícia militar corpo de bombeiro então isso é uma referência para a gente ter um elogio do sargento Rodrigues dentro disso e o que tem realmente eu fui muitos sabem que eu fui escolhido como líder do governo mesmo sem ter apoiado o nosso governador mas eu me senti na responsabilidade como muitos aqui de estar ajudando Minas Gerais e o que mais tem me encantado como líder de governo é ter conhecido de perto a gente está conhecendo de perto as pessoas que foram escolhidas para estar à frente como secretários na área de segurança em todas as áreas da competência do time que foi escolhido que realmente olha eu estou no meu quinto mandato e confesso a vocês um grupo tão coeso um grupo que realmente com maior competência tem eu acho que com toda a crise que o estado está passando mas nós vamos ter aí uma saída para Minas Gerais para o povo mineiro eu sou de Uberlândia eu sei por exemplo referindo a polícia civil eu sei das necessidades que o Uberlândia aquilo que ele está vivendo lá hoje a falta de policiais ontem mesmo nós tivemos uma reunião do CAOP aqui mesmo nessa comissão nessa agenda tudo isso e foi colocado hoje o Uberlândia está lá só afastados dentro da polícia civil nós temos 85 policiais e servidores daquela daquela secretária daquela delegacia então veja bem e mesmo assim o trabalho está saindo a luta cada um tem se desdobrado muito até para ir para outras cidades como Patos de Minas como o patrocínio que está sendo atingido por Uberaba e Uberlândia então secretário eu tenho absoluta certeza que tendo a condição de atender essas regiões eu faço aqui um apelo para o senhor para Uberlândia sendo a segunda maior cidade de Minas Gerais a segunda a primeira do interior de Minas e a segunda cidade do Brasil em termos de população então para que ainda com a posição geográfica junto com Uberaba que é muito complicado porque ali o desenvolvimento chega mas ao mesmo tempo chega o tráfico de drogas o roubo enfim quero também trazer aqui o meu apoio produtor rural que sou a esse projeto do Antônio Carlos Uberlândia Uberaba já tem as delegacias lá rurais no município mas precisa de toda essa estrutura e sem dúvida nenhuma também mais uma vez a competência dos que foram escolhidos para estar à frente dessa secretária dessa delegacia já mostrou serviço já mostrou o que veio já esteve na região e realmente detectou lá realmente uma necessidade muito grande de investimentos para que a gente pudesse estar resolvendo toda essa demanda só citando um exemplo aqui Antônio Carlos você colocou um seu mas eu achei muito engraçado eu estava fazendo uma venda de um trator já usado até para o pai de um assessor meu e ele é sócio do irmão dele aí ele falou olha o irmão dele que mora na fazenda falou assim ó se o trator vier eu estou fora eu mudo para a cidade essa fazenda eu vou ficar sozinha mas por que? vou trazer um trator para cá para o ladrão vir roubar e judiar de mim ainda porque tinha acontecido com dois vizinhos dele então essa é uma necessidade muito grande a gente sabe que precisa em todas as áreas mas o setor rural realmente está muito desprotegido e eu quero aqui parabenizá-lo pela implantação dessa que é uma delegacia muito importante principalmente para a nossa região lá do Triângulo Mineiro o mais secretário é desejar ao senhor muito sucesso com toda essa equipe mas mais do que desejar é parabenizá-lo pela a escolha do governador e tendo o senhor como uma pessoa que realmente nós sabemos que dentro das condições que se Deus quiser o governo vai ter financeiramente para estar atendendo toda essa demanda nós vamos ter aí uma Minas Gerais muito mais tranquila e muito mais protegida sucesso e parabéns a palavra do doutor Wagner deputado Luiz Humberto nosso líder do governo muito obrigado pelo irrestrito apoio só para ressaltar aqui o primeiro departamento do interior que eu fiz uma visita foi justamente Uberlândia devido a preocupação que eu tinha em resgatar os nossos policiais verificar o problema que lá está instalado mais de 50 policiais presos envolvidos em situações complicadas uma investigação meio truncada e nesse contexto nós estamos buscando reestruturar Uberlândia por quê? Uberlândia é a segunda cidade maior e nós temos aí roubos de carga uma cidade uma cidade altamente econômica um tráfico intenso e precisa realmente de uma intervenção policial contundente nós designamos o doutor Marcos Tadeu para o departamento está fazendo um brilhante trabalho lá fazendo um diagnóstico dos problemas que lá estão instalados e nós vamos adotar medidas urgentes para o trabalho em Uberlândia inclusive nós estamos instalando o laboratório de lavagem de dinheiro lá em Uberlândia para atender não só Uberlândia como a região nós temos lá o problema do plantão de patrocínio onde os delegados saem de Araguari de Araxá de Uberlândia para tirarem plantões em patrocínio também é um problema que vamos resolver para atender bem aquela região que é muito importante e ressaltar que estamos atentos e receptivos às demandas porque lógico que nós iremos verificar por meio de critérios técnicos mas se as demandas também não chegarem nós às vezes passamos desapercebidos em eventuais problemas muito obrigado agradecemos doutor Wagner passo a palavra ao deputado coronel Sandro o excelente tem a palavra obrigado presidente quero cumprimentar aqui o doutor Wagner Pinto Souza que é o chefe da polícia civil de Minas Gerais doutor Joaquim Francisco Neto e Silva chefe adjunto doutora Irene Angélica Franco e Silva chefe de gabinete Cleiverson doutor Cleiverson Rezende diretor do departamento de trânsito de Minas Gerais doutora Ana Cláudia de Oliveira Pern superintendência de investigações e polícia judiciária doutor Fernando Dias da Silva superintendente de planejamento de gestão e finanças e doutor Ivan José Lopes superintendente de inteligência e informações policiais cumprimentar o líder do governo deputado Luiz Humberto nosso deputado Arantes com quem a gente tem uma ótima relação aqui com todos os deputados mas com alguns são mais especiais deputado Dalmo a quem eu conheci aqui nessa casa e com quem a gente tem ótimas relações também doutor Wagner talvez dizer para os seus colaboradores que estão aqui acho que o nosso primeiro contato tenha sido em 2004 em dezembro de 2004 em Felisburgo quando só foi designado para investigar cinco homicídios que tinham acontecido lá decorrência de uma invasão de terra deputado Arantes uma invasão de terra provocou uma reação desproporcional no mínimo do proprietário e redundou nisso e escolheram naquela época a notícia que nós tínhamos eu comandava o batalhão da área que era o 19º batalhão em Teoflotone e está sendo escolhido o melhor policial civil de Minas Gerais para cuidar desse caso que foi muito emblemático houve uma comoção uma reação da esquerda muito grande bloquear estrada e desceu lá a vermelhada toda Durval Ângelo chegou lá quase que imediatamente bom resultado a investigação foi um sucesso o homicídio tudo elucidado e a mão firme do doutor Wagner lá conduzindo tudo com muita destreza com muito conhecimento com muita eficiência eu dei uma olhada aqui nas realizações da polícia civil nesse quadrimestre e eu não gosto muito de me ater a atividade meio não porque eu acho que o resultado ele fala por si então quando se tem mais de 70 mil inquéritos dando uma média de quase 50 inquéritos por delegado já concluídos mais de 45 mil 600 CNH expedidas 600 mil CNH expedidas aproximadamente 500 mil carteira de identidade enfim a gente vê que realmente tem um órgão produzindo e produzindo muito e a polícia civil de Minas Gerais todos nós sabemos é uma das melhores do Brasil isso não se discute apesar de toda a dificuldade com um efetivo que não é suficiente com recursos materiais que não atendem as necessidades principalmente no interior do estado eu quero informar também que eu sou policial militar mas eu tenho dois irmãos que são policiais civis são dois investigadores um em Varginha e o outro em Galiléia e então eu tenho informações principalmente no interior sobre a situação da polícia civil e não é boa em relação a questões materiais mesmo a viatura ruim ou quando tem quando tem a viatura ela não atende adequadamente às vezes falta viatura tem alguns serviços que poderiam ser expandidos não são por falta de recursos por falta de investimento mas a gente percebe que isso não tira a motivação e a vontade de cada integrante em cumprir fielmente a missão a que a polícia civil foi destinada aqui em Minas Gerais eu percebo a cada ano é uma evolução é o meu sonho que depender de mim aqui no parlamento enquanto eu aqui estiver é fazer ajudar a polícia civil se transformar naquela polícia top de linha na investigação criminal que eu acho que é um calcanhar de Aquiles que nós temos no serviço policial no Brasil não é só em Minas Gerais e investigação policial ela requer tecnologia requer treinamento especializado e isso requer investimentos então eu acho que o futuro da nossa polícia civil é essa especialização absoluta na investigação criminal é para que a gente possa melhorar cada vez mais essa polícia que já é eficiente torná-la muito mais eficiente ainda na elucidação de delitos principalmente aqueles mais complexos dito isso doutor Wagner além de parabenizar toda a equipe parabenizar pelo trabalho agora nesse quadrimestre desejo ao senhor que todas as suas ações sejam bem sucedidas junto com a sua equipe e eu sei da lisura com que o senhor conduz a polícia civil de Minas Gerais já de 15 anos atrás eu acho que não alterou esse quadro outros podem ficar enciumado mas acho que como o sargento falou foi escolhido o melhor policial civil para ser o diretor da polícia civil de Minas Gerais o delegado e com isso a gente fica muito satisfeito e tranquilo porque há um sentimento em Minas de que nós temos a melhor polícia embora ainda tenha um sentimento de insegurança não decorrente da da ação policial ou da falta da ação policial mas hoje nós temos uma legislação que ela é muito permissiva ela favorece muito há um garantismo levado às raias do absurdo no Brasil quem os garantistas aí que me desculpe viu mas isso é uma opinião pessoal aqui então é uma legislação muito frouxa que favorece bandido dificulta a vida do cidadão de bem e coloca o policial na berlinda porque com quem que o cidadão a cidadã vai reclamar inicialmente quando não há uma medida eficiente contra o bandido é o policial que está próximo dele é o policial militar o delegado é o policial civil então a gente tem que evoluir também na questão de legislação para dar mais amparo ao trabalho da polícia civil concluindo presidente eu só teria não é nenhuma pergunta nem nada eu quero que só faça o registro e se puder verifique eu acredito que deva ser um mal entendido eu estive visitando a região ali do Vale do Jequichunha em algumas comarcas e me foi relatado que em relação ao TCO quando quando há uma devolução para diligência e principalmente se é uma diligência pericial é que aí os militares me contaram eu falei não eu vou verificar lá sem eu acho que deve ser mal entendido deve ser setorizado ou localizado me parece que palavras do que me disseram não sou eu que estou dizendo isso aqui não que na hora de concluir essa diligência a polícia militar tem que encaminhar para a polícia civil naturalmente porque é uma diligência de perícia não importa qual que seja e que não estaria havendo a aceitação da polícia civil de receber para fazer a perícia e reencaminhar para a justiça então só está acontecendo o recebimento desse procedimento via Ministério Público tem que encaminhar para o Ministério Público o Ministério Público manda para o delegado o delegado envia para onde tem que periciar e não sei se o caminho de volta é via Ministério Público também não eu não entrei muito em detalhe porque eu quero crer que isso é mal entendido e é só verificar nem para responder aqui não então é isso parabéns mais uma vez pelo trabalho do quadrimestre um abraço obrigado coronel Sandro com a palavra doutor Wagner deputado coronel Sandro obrigado pela as palavras elogiosas a gente realmente tivemos um conhecimento mais próximo na chacina de Felisburgo onde uma pequena cidade foi totalmente abalada com a morte 5 sem terra e a investigação foi bastante profícua e resultou na prisão do fazendeiro Adriano Chafique Lued e seus empregados inclusive ele foi até condenado recentemente está foragido foi preso de novo então um trabalho bastante exitoso e a nossa preocupação ímpar na polícia civil é justamente com a atividade fim lógico que a atividade meio alicerça o nosso trabalho da ponta mas o nosso produto é uma investigação policial de excelência e a conscientização hoje é justamente essa e nós temos uma preocupação também de integrarmos junto aos órgãos de segurança pública temos um estreito relacionamento com o comandante Giovanni o comandante Estevam o sistema prisional porque há uma necessidade de convergência de esforços para o fim único com relação à situação do TCO eu realmente não tenho um conhecimento e nem estou habilitado a produzir essa resposta nesse momento porque a gente tem que conhecer o caso concreto para saber efetivamente o que está ocorrendo e resolver o problema mas eu vou averiguar e oportunamente te dou uma resposta muito obrigado pelo apoio restrito agradecemos ao doutor Wagner e indago ao doutor Wagner pelo adiantar da hora o senhor tem a palavra caso queira fazer as considerações finais para que a gente vai caminhar para o encerramento as minhas considerações finais é de agradecimento após 33 anos de carreira é Deus me blindou com a oportunidade de comandar a instituição que tanto amo a instituição que me deu tudo que tenho e a instituição que eu tenho a maior responsabilidade juntamente com os meus pares aqui de fazer crescer de reestruturar e de dar respostas efetivas da sociedade a polícia civil segue avante muito obrigado agradecemos as palavras do chefe da polícia civil de minas gerais aqui no assembleia fiscaliza na comissão de segurança pública ouvindo aqui atentamente todos os esclarecimentos doutor Wagner gostaria de contar com a disponibilidade dos slides para que a nossa consultoria possa elaborar o relatório e as sugestões que serão encaminhadas à mesa da assembleia por determinação de deliberação da presidência desta casa obviamente a medida que o senhor traz aqui várias questões e faz uma exposição clara da situação da polícia civil eu destaquei aqui algumas questões doutor Wagner que eu como presidente dessa comissão e já presido essa comissão pela quinta vez já exercendo mandato pelo sexto mandato consecutivo chegamos aqui junto eu e o deputado Dalmo Ribeiro Silva que aqui se encontra tive a oportunidade e a felicidade também de ser relator de três leis três projetos de lei orgânica que alterou a lei orgânica da polícia civil tive a felicidade durante o então governo Aécio Neves de extinguir o quadro suplementar que asfixiava a polícia civil de Minas Gerais e não permitia que os novos delegados de polícia acessasse os demais cargos porque a polícia civil envelhecia eu lembro de dois nomes de dois jurásticos da polícia civil Walter Jovian de Aquino e Itamar que permaneciam no cargo ali a vida inteira e os jovens delegados não poderiam não é doutor Ana Cláudia não poderia acessar e assim também no quadro também se repetia isso com o quadro de inspetores subspetores porque a lei complementar 23 de 1991 e eu tenho boa memória para as legislações que eu aprovei aqui nesta casa ou alterei ela se repetia também nas outras carreiras então tive a felicidade de extinguir o famigerado quadro suplementar demos enormes contribuições quando eu aprovei aqui a PEC que estabeleceu a carreira jurídica dos delegados eu levei quatro anos para sua aprovação fruto de um seminário que nós fizemos aqui com a presença das associações de classe sindicatos peritos escrivães delegados sindicatos delegados associações delegadas lembro aqui do doutor Danilo dando uma contribuição enorme Danilo Pereira na época presidente do Sindepo Minas tive a oportunidade também de reduzir a aposentadoria das nossas mulheres da polícia civil como opção aos 25 anos na carreira a extensão da maternidade de quatro para seis meses não só aqui dos servidores da Assembleia mas também da polícia civil e dos policiais e bombeiros militares tive a oportunidade de extinguirmos o quadro de carcereiros e transformar no quadro de agente nível T da polícia civil então as contribuições doutor Wagner são inúmeras e tive a felicidade de ser o condutor daquele aumento de 101% no dia 8 de junho de 2011 cuja felicidade tínhamos à frente do governo o nosso querido o querido professor Antônio Augusto Anastasia fiz aqui questão de frisar isso aqui ontem naquele momento nós não tínhamos a presença de nenhum sindicato da polícia civil quando fizemos aquela negociação nem da polícia civil e nem do sindicato dos agentes penitenciários mas estávamos lá para garantir a paridade do reajuste de 101% que foi negociado por esse deputado liderado por esse deputado junto ao professor Anastasia e fechado o acordo junto com a época com o vice-governador Alberto Pinto Coelho e o secretário de governo Danilo de Castro imagine hoje doutor Ana Cláudia imagine hoje doutor Joaquim se não tivéssemos negociado passar quatro anos de nuvem negras que nós não tivemos sequer a recomposição da perda inflacionária agora recentemente procurado pelos sindicatos delegados e associação aportamos requerimentos cobrando do governo do estado secretário de planejamento e uma posição da AGE em face da portaria do tribunal de justiça que respeite os vencimentos dos delegados gerais de polícia que estavam ali cobrando o pagamento integral e não na forma que estavam sendo pagos pelo governo do estado em relação ao teto e o subteto definido lá pelos vencimentos dos ministros do Supremo Tribunal Federal então a gente está sempre atento às questões seja as questões menores seja as questões macros da polícia civil é com essa com essa contribuição é que a gente vem aqui dizer o seguinte doutor Wagner o senhor e o conselho superior da polícia civil e esta comissão esta comissão e nós deputados aqui num conjunto temos aí desafios macros pela frente eu diria a recomposição do efetivo que é fundamental a polícia civil a sobrevivência da polícia civil o pagamento no que a retomada no pagamento do quinto dia útil que a nuvem negra impôs a todos nós aqui dos servidores do poder executivo de quatro anos e cinco meses de parcelamento porque isso desequilibra desestrutura todas as famílias que estão recebendo desta forma o financiamento seja a parte de investimento e custeio da instituição polícia civil que é fundamental para a sobrevivência que ela possa conseguir o senhor e o conselho superior da polícia civil juntamente com o doutor Joaquim e os demais delegados gerais de polícia que aqui se encontram auxiliares diretos e pertencentes ao conselho fica difícil fazer um planejamento fica difícil fazer um planejamento implantar as diretrizes da nova chefia do novo comando da polícia civil sem o custeio sem o investimento porque a questão do investimento ela requer ela impacta na contratação do efetivo né nós não tocamos aqui no assunto mas os peritos reclamam e reclamam com razão estão sobrecarregados e essa resposta vem sendo dada aqui de forma muito competente agora no episódio criminoso da Vale mais um episódio criminoso que nós apuramos estamos apurando aqui através de uma comissão parlamentar de inquérito realcei aqui para fora dos microfones ao doutor Wagner Pinto o trabalho incansável que os delegados que estão compondo o departamento de crimes contra o meio ambiente chefiado pelo doutor Bruno Tasco vem fazendo a frente das investigações dessa tragédia criminosa perpetrada pela empresa Vale e que vem fazendo um brilhante trabalho seja através com o apoio dos peritos criminais dos mestres legis da doutora Letícia Gamboja lá através do Instituto de Identificação também que vem fazendo esse trabalho ou seja a Polícia Civil vem brilhando só não brilha mais porque não tem efetivo porque não tem condições de fazer melhor o senhor observou que eu vou continuar fazendo as cobranças seja elas espinhosas seja elas talvez numa audiência que causa um certo constrangimento mas elas são necessárias faça um apelo ao senhor e ao doutor Cleveson que aqui se encontra presente nós não abriremos mão que o Detran faça uma faxina lá no Detran bem de perto o senhor e o doutor Joaquim chefe e o chefe adjunto tenham a responsabilidade e o corregidor-geral da Polícia Civil de votar aos olhos ao Detran o Detran não para de chegar denúncias a essa comissão então passo um apelo para que a gente não tenha que novamente trazer novas audiências públicas as audiências foram feitas as notas taquigráficas foram encaminhadas nós vamos aguardar mas eu tenho confiança no senhor o líder de governo que aqui se encontra apresento novamente o próprio deputado Antônio Carlos Arantes me consultaram assim que foram anunciados e vários colegas deputados e deputadas me perguntaram olha deputado o que o senhor achou da escalação do time da segurança pública na Polícia Civil eu falei olha conheço o doutor Wagner há anos sei da competência não foi só escalada em Feisburgo não a equipe do doutor Wagner também foi chamada para a chacina de Unaí que eu era presidente desta comissão e voamos duas vezes para lá a Polícia Federal estava empenhada mas quem tinha o know-how era a Polícia Civil foi a Polícia Civil é que deu a resposta satisfatória porque tinha conhecimento tinha know-how sobre a matéria sobre o fato concreto que ali estava colocado lembrei do doutor Wagner aqui mas acabou muitas respostas quando o deputado não sei se foi o Arantes ou se foi o Dalmo cobrou a questão do sul de Minas eu falei senhora é só lembrar ali dos perigos que rondam é só lembrar de Itamonte onde a Polícia Civil numa ação conjunta e aqui eu vou tomar emprestadas as falas do Coronel Sando cancelou nove CPF numa única ocorrência e foi brilhante a ocorrência uma atuação brilhante da Polícia Militar e da Polícia Civil ali naquela de vista de São Paulo nós que somos do ramo doutor Wagner nós acompanhamos com a lupa nós acompanhamos de perto a primeira moção de aplauso entregue por essa comissão e foi nós que instituímos assim que assumimos a presidência da comissão entregue presencialmente foi no episódio do caso Vandeck ocorrido no dia 9 de janeiro de 2007 onde nós a Polícia Civil o DOSP deu uma resposta à altura àquela quadrilha que vitimou o cabo Vandeck com um tiro de fuzil 762 na cabeça na cidade de São Gotardo então a gente acompanha acompanha com detalhes eu tenho uma memória muito boa graças a Deus uma memória privilegiada de todo o trabalho que a Polícia Civil vem fazendo obviamente repito com um déficit de 7 mil quase 8 mil policiais civis fica difícil nós sabemos que se a gente conseguir aí esse déficit dividir ao meio a Polícia Civil opera com a certa tranquilidade se a gente conseguir em torno de 3,500 4 mil repondo as carreiras de período médio legis delegado escrivães investigadores a gente consegue mas eu vejo que a Polícia Civil hoje clama ela pede urgentemente então cabe a nós e aqui eu faço um apelo deputado Dalma faço um apelo claro ao líder de governo que é o líder de governo nesta casa que tem por consequência as demandas acabam também chegando na sua maioria direto para ele para que ele possa conduzir seu governo eu disse ao secretário de Planejamento e Gestão doutor Otto Levy que é uma pessoa que a gente também que faz parte desse quadro competente que está instalado nesse governo eu disse para ele olha carreiras de polícia que carreiras típicas de Estado Polícia Civil Polícia Militar Bombeiro sistema prisional não dá para brincar com essas áreas são áreas que não dá para deixar buracos imensos colapso temporal maiores porque vai chegar um momento que a polícia simplesmente não vai dar conta de fazer mais nada então a recomposição faço um apelo ao senhor e ao Conselho Superior da Polícia Civil os 76 delegados que estão fazendo esse curso não deixe que as comarcas sejam que elas não possam ser preenchidas cobre a cota do período probatório de todos os policiais civis que estão lá chegou pague a sua cota eu disse isso para o Coronel Giovanni cobre a cota o ex-comandante da Polícia Militar o Coronel Renato Henrique Sousa falou deputado tem soldado aqui que está entrando de costa acaba de formar e já pede a transferência olha o cidadão precisa minimamente a não ser que dentro daquela possibilidade em relação a família em relação a esposa servidora pública casado família e que há condições de fazer aquele remanejamento aquela transferência e que não vai afetar a operacionalidade e a prestação da política pública prestada pela Polícia Civil deve fazer deve ajustar principalmente as questões de família fora disso o cidadão tem que pagar ele tem que pagar então de vez em quando chega e eu mesmo falo para o cidadão mas você está no probatório espera pelo menos passar os três anos porque esse é um pedido que é recorrente aos deputados e deputados ele é recorrente e eu reafirmo para o senhor a nossa política enquanto presidente dessa comissão é de não interferir nas nomeações nas escolhas dos chefes dos setores do departamento do regional porque a gente sabe que essa é uma escolha que tem que ser técnica que tem que ter perfil tem que ter confiança nós não estamos lidando com qualquer área do serviço público polícia é área muito sensível de qualquer governo em qualquer país é só lembrar do caso de Ian Charles a repercussão que ele teve então é necessário que tenha o último governador que brincou com isso aqui em Minas Gerais em 97 nós demos a resposta para ele doutor Vargas e o senhor estava na polícia a maioria dos colegas aqui delegados estavam também na polícia civil então nós fazemos esse apelo fica aqui esses pontos recomposição de efetivo o empenho do senhor o pagamento do quinto dia útil a recomposição da perda inflacionária porque nós estaremos aqui na comissão empenhados inclusive com o apoio do líder de governo o financiamento são fundamentais para que a polícia civil tenha sucesso eu quero mais uma vez reafirmar aquilo que eu falei nos bastidores que o senhor nem sabia que hoje foi revelado aqui pelo líder de governo nós temos confiança na equipe que o senhor está chefiando temos confiança no senhor no doutor Joaquim pela seriedade pela competência técnica e o senhor não permita a inversão que fizeram no governo passado delegado geral de polícia com 8, 10 anos chefiando delegado com 30 anos o senhor não permita isso o senhor tente escalar da melhor maneira possível porque a antiguidade é posto a antiguidade é posto na polícia militar no exército na aeronáutica na polícia civil fica milindrado o delegado que está lá 30 anos quebrando pedras chegou ontem chegou ontem eu quero ser chefe e o governo passado fez um monte de asneiras inverteu as ordens você vai você vai servir para nós fazer isso então você vira delegado geral de polícia da noite para o dia não permita isso leve isso divida essa responsabilidade com o conselho superior da polícia civil lembra disso olha é ruim para a instituição é ruim e eu ainda estudo uma possibilidade doutor Wagner de a gente acertar isso inclusive na lei orgânica a gente precisa de uma carência de tempo cidadão não pode sair atravessando ah não eu sou muito amigo do presidente da assembleia eu sou muito amigo do secretário de segurança sou muito amigo do deputado fulano de tal então me ajuda aí e daí a pouco você olha o cara e fala peraí já virou delegado de polícia até chefei no departamento mas e aquele moço está quebando pedra há tanto tempo essas questões incomodam elas fazem um mal para a instituição elas é igualzinho veneno para a instituição doutor Joaquim sabe exatamente o que eu estou falando foi alijado há muito tempo ficou ali a margem há muito tempo que é tanto dar uma contribuição e sempre pelos escanteios hoje graças a Deus está aqui na chefia de junta e eu só quero parabenizar o que aumenta a responsabilidade dos senhores e das senhoras a frente da polícia civil nós temos confiança sabemos que o governo escolheu bem o chefe adjunto o chefe o chefe a superintendente polícia judiciária que tem uma função importantíssima dentro da polícia civil e o senhor obviamente foi nomeando os demais da confiança competentes sérios honrados e o senhor continue assim conduzindo o rumo da polícia civil nós estamos aqui para cobrar para fiscalizar que é o papel nosso mas o senhor pode ter certeza a comissão de segurança pública da assembleia não abrirá a mão do papel importante que ela tem de fiscalizar o orçamento a execução do orçamento e falar governador falta recurso para a polícia civil governador falta efetivo para a polícia civil governador o senhor precisa fazer isso para a polícia civil e obviamente doutor Wagner naquilo que a gente já deu de contribuição em três leis orgânicas que aqui passaram nós continuamos à disposição para aperfeiçoar para melhorar naquilo que for possível e estaremos sempre sentando indo ao gabinete do senhor para conversar com o senhor com o doutor Joaquim doutor Ana Cláudia para dar contribuição e respaldo aos trabalhos da polícia civil aqui em Minas Gerais agradecemos a presença do doutor Wagner Pinto de Souza chefe da polícia civil do estado de Minas Gerais do doutor Joaquim Francisco Neto e Silva chefe adjunto da doutora Irene Angélica Franco e Silva chefe de gabinete do doutor Cleveson Rezende diretor do departamento de trans Minas Gerais da doutora Ana Cláudia de Oliveira PR superintendente de investigação de polícia judiciária do doutor Fernando Dias da Silva superintendente de planejamento de gestão e finanças do doutor Ivan José Lopes superintendente de inteligência e informação policial da polícia civil de Minas Gerais agradecemos a presença do coronel Sandro aqui presente deputado coronel Sandro deputado Dalmo Ribeiro Silva do líder de governo Luiz Humberto Carneiro e dos demais colegas deputados e deputadas que aqui contribuíram para os trabalhos desta comissão cumprido a finalidade da reunião a presidência agradece a presença dos parlamentares convoco os membros para a próxima reunião extraordinária determina a lavatura da ata e encerra os nossos trabalhos muito obrigado a todos Obrigado Obrigado